Eu acho que se você der uma atualizada na tela, deve aparecer. Mas pior que eu já vi isso acontecer aí, já. Inverte vertical look? Acho que não, né? Não precisa inverter o vertical look, não. E aí, mano? Boa jogatina? É, eu acho que é isso mesmo. Ô, mano, em falar nisso, eu comecei a live e esqueci uma coisa. Não, eu não faço isso aqui, mas é que eu preciso colocar o fone de ouvido aqui, mano. Senão ele fica no monitor. Se aumentar o volume pra mim, ele sai no mic e atrapalha. Quanto tempo, hein? Faz tempo, hein, mano, Boa Jogatina? Faz tempo pra caramba, mano. E eu fazendo a live... É, um terrorzinho mais feliz, né? Um terrorzinho alegre. Calma agora, isso. É só um sonho. Não é um sonho, é uma memória. E isso me faz mal. Agora, fóquice. Cara, eu acho muito bom também esse conto, mano. E quanto tempo que eu não faço na Twitch também, né, mano, Boa Jogatina? Tipo, ontem. Não, mas tirando ontem faz bastante tempo. Eu estou em dor. Volteu. Abandonar aquele membro. É improductivo. Go. Eu deixei a Twitch bastante tempo parada. Ah, Alice. E eu acabei vacilando e apertei o story sem querer. Minha cabeça explodiu e tem um fone de fogo no meu peito. Sim, bem, o custo de esquecer é alto. Minhas memórias me fazem vomitar. O que eu posso... Lembrar outras coisas. Eu quero esquecer quem escolher estar em preso por suas memórias brancas. Acho que essa configuração foi para o sapo conforme a gente fez aquela mudança. Então você disse muitas vezes e... E eu vou dizer novamente, o passado deve ser pagado. Agora, antes da nossa próxima sessão, coloque essas pílulas de nós. E aí, Mano Diego, beleza? Muito bem, doctor. É meu turno de esquecer, Alice. Agora, Charlie. Depois eu tenho que copiar o filtro que eu fiz no outro lá e colar esse aqui. O passado está morto, Charlie. E aí, Rampage? Ah, você não está saindo a sua voz. Sabe caixinha de som de PC antigo? Pronto, agora a sua voz está saindo. Caixinha de som de PC antigo, que fica um chadinho estranho. Eita, minha voz está muito alta. Olha lá, eu estou ouvindo o barulho de notificação. Você vai ouvir na live. Tipo, não apareceu nada aqui. Mano, que estranho. Ah, foi aqui na Twitch. Obrigado pelo follow. Agora apareceu. Mas ela estava desativada. Mesmo desativada, ela aparece. Bizarro, né? Isso é muito estranho, velho. Mesmo desativada, aparece o áudio. Obrigado pelo follow, mano. O Lou se olhou muito louco. Pior do que a sua sala? Talvez eu acho válido... É... Onde você está? Hum... Criar um do zero, sabe? Pode estar muito poluído esse seu. Não posso encontrar a porta. Deve estar mesmo. Depois eu preciso configurar tudo. Apareceu bem rapidão. Conheça esse jogo aí, hein? Está bem melhor. Está melhor agora? Obrigado, mano. Espera, você não vai... Vou direto, Gu. Eu mereço minhas minhas chorras. Quero algum? É, o Aldrin... O Chiado ainda está. O Chiado ainda está, né? Tá. Eu já sei, eu acho que eu sei onde é que é, mano. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Salve, Manoshino, beleza? Manoshino, please. Só um minuto, gente, que a gente estava fazendo as configurações hoje no OBS dele e teve umas mudanças. E aí, agora... O microfone está nível baixo. Está normal. Ué. De onde vem esse chiado, então? É o controle de ruído do microfone, tá ligado? Tem uma opção aqui, mas ela chama AG, alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu desativeir isso aqui. Ah, tá. Esse aqui está desativado. Salar, propriedades... Níveis 75, que é o que eu uso. É o AGC. Esse AGC aqui, eu acho que ele ajuda nisso. Qualidade de CD. Está 75%. Cara, o pior é que esse chiado, ele está acontecendo não é só agora. Em outras paradas, ele está aparecendo também e eu não sei de onde ele está vindo, mano. Esse chiado. Alguma coisa aí que você fez que ele piorou e aumentou e parou. Será que é no cabo? Peraí. Ele piorou, aumentou e parou. Será que é no cabo? Peraí. Parou por um tempo e voltou. É a placa de som. Ah. Aquela plaquinha lá. Peraí, deixa eu ver se está de boa. Está voltando aqui o áudio, pessoal. Cuidado, não é só o fonte USB. Agora não quer sair o som. Peraí que eu não estou te ouvindo, 1313. Nossa. Desabilitou ali o som. 1313, está me ouvindo? Tá, mas eu não estou te ouvindo. Peraí. Cara, que massa é isso aqui. Está me ouvindo? Eu acho que o meu microfone voltou aqui na live, mas não voltou para ele aqui no Discord. Isso. 1313? Oi, está me ouvindo? Tá. Aqui no Discord bugou o meu áudio. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Está me ouvindo? Bugou de vez. Está saindo mais o áudio, 1313. Positivo de entrada... Vê a saída. Não, deixa eu dar uma reiniciada aqui no Discord. Fala alguma coisa aí, 1313. Alguma coisa aí, 1313. É. Ele acende a luzinha do seu, mas ele não sai áudio. Ah, fala aí, fala aí. E aí? E aí? O bagulho mutou sozinho, velho. Estava mutado aqui. Estava mutado? Mutou sozinho, eu não mexi ali para mutar. Eu olhei ali o símbolo de mute e falei, como assim, velho? Tá, mas você está me ouvindo, então? Estou te ouvindo. Ah, tá. É, deixa eu ver aqui o que eu estava falando ali na sua live. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Espera aí. Dispersão câmera. É, ainda está o chiado, cara. Sua plaquinha deve estar com alguma interferência. Deve estar zoada mesmo. Vai, vou pôr que tudo bem. Beleza, mano, cheia no play. Só essa parte que está ruim, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. É, já que a gente está nessa, eu vou trocar a placa de som aqui. Vai demorar um pouquinho, tá? Você tem outra dessa? Eu tenho outra, mano. Ó, para você ver na live. Essas plaquinhas que eu uso aqui, assim, ó. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Tem uma certa com cabo, você já viu? Você já viu? Sim, eu estou pensando em pegar uma dessa, mano. Mas essa outra aqui, sabe o que acontece? Eu fui mexer nela e ela abriu. Ah, deve ter dado alguma coisa no... Vamos lá. Alice no País da Loucura. O Retorno. É, o Retorno. Nossa, criança é tudo doidona. Começando por ela. Ela matou a família dela. Quem que é ela, não sei o que mais. Não, ciúmes. Um outro dia, um dia de bebê, talvez. Esse dia está matando o cabelo. Eu não lembro. Ah, é verdade. Eu tenho que seguir o Perebas ali, mano. O Gato Branco. Não, não é o Perebas, não. É o que tu chamas de Perebas. Olha ele ali, ó. Gato Feio! Oi, mano. É que Perebas é o rato do Harry Potter, não é? Você está com medo? É, é sim. Foi o nome que veio na minha mente. Relaxa, tu. Tô falando tudo. Vem, volta aqui, ô, Perebas. O gato sumiu, mano. Olha ele ali, ó. Onde é que esse gato foi, mano? O gato saiu o capeta, mano. Você está maluco. O bicho feio da desgraça. O gato sumiu do nada. Olha lá, é o gato sumiu do nada. Aí você... Acho que ele vai entrar pra cá, se não me engano. O gato feio. Estava me esperando. Parece que seguindo férias férias into dark holes has become a habit. Eu espero que não seja um vice. Tá na rua já? Aí sim, mano, Andy. É, se bem que já está mais da hora, né? Cinco horas já, né? É, cinco horas já. Demorou, mas vai platinado. Está platinado, exatamente. Joga a jogatina aí. Estou lá na rua. Obrigado, mano, Andy. Você sabe dizer se tem como jogar Monster Hunter do PSP ou 3DS co-op no mesmo PC? Eu acho que dá pra fazer isso sim, cara. Eu já testei num PC meu, já abri dois emuladores. Você deixa dois emuladores lado a lado. Você tem que configurar os controles separadamente de um pro outro. Eu já fiz isso no meu PC, já, mano. Oh, é uma vez mais de um PC, não é? Não era um bom pra fazer isso, né? É, exatamente. Você tem que fazer isso em tantos meses. Você vai estar em sua própria? Você vai estar em sua própria? Você vai estar em sua própria? Não, realmente. Mas eu não lembro como eu fiz em relação ao IP. É muito bom. Porque o IP, se você for utilizar, os dois estão no mesmo PC para conectar um com o outro. A última vez que me levou várias coisas e deixou de não ter. Eu posso lembrar onde você colocou o IP, mas eu tinha. Sim, mas os dois estão no mesmo PC. Vai colocar o mesmo IP e pode dar conflito. Eu não sei se isso funciona dessa forma. Essa criança estava no mesmo PC. Faz tempo que eu testei isso. É que ela teve que fazer isso. Tenho anos de rotina, ele pegou a ferramenta e agitou todos os tais. Dr. Bombay iria melhor. Sim, e ele teve uma pergunta. O fogo, a mãe, a mãe, a mãe... A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe... A mãe, a mãe, o que é bom? Onde é bom? Onde é que ele tem que ir? A mãe, a mãe, a mãe. Ainda não gostou do meu pedaço. Ela está no 4G. O que? Eu sei o que custa mais do que isso. Que secreto! Eu tenho que dizer... Oh, morreu no meu canto para salvar-me. Eu tenho que pensar em que o silêncio é para salvar-me. Ela... Eu tenho que usar esse processador. O que eu tenho que usar? O que eu tenho que usar? Ela pode rodar. Precisa de dinheiro. Mas ela não fez uma delícia. Meu Deus. Ela põe e vai fora da cabeça. Você não pode lembrar o seu nome. O que eu ouvi. Do PC no PSP. E você faz o servidor lá. Legal. Vamos lá, Alice. Todos os vídeos estão fados no meu canto. Aqui. Não é, Witless. Você quer me ajudar? Para me enviar para o asilo? Eu não vou dizer não. Então... Eu era o primeiro que você poderia fotografar. Olha o joguinho feliz agora, galera. Vocês vão ver o joguinho feliz. Olha que felicidade. Olha que felicidade. Olha! Ah! É a vovola. Ah! Ah! Meu Deus! Não! Não! Você quer? Então vem cá, mulher. Esse é do Play 3, né? É do Play 3. É. Tem o primeiro da série nesse aí também. Sabia. Eu tenho ele também. Olha esse Mac Giz. Que é muito bom. Oh! Mano Mutom. Muito obrigado aí, mano. Muito obrigado pela inscrição, mano. Eu sou inscribido. Muito obrigado. 1,75 dólares. É. É. Eu tô rico. Olha lá. O pior é que do nada ele me respondeu. Aí eu fiquei tipo... WTF? Bora jogar Farm Simulator. Bora ver. Quem farma mais. Farm Simulator, mano, a gente tá viciadão nesses estilos, mano. Tamo junto, Manutão. Obrigado. E as suas lives, Manutão? Tem feito as suas lives, mano? Agora ela ficou bonitona, ó. Agora tá tudo mais colorido, com a caveirinha ali nas costas. Esse jogo é muito louco, velho. Isso é droga. Não use isso em mim. Não use isso em mim. Não tô nada. Uma preguiça. Eu te entendo, mano. O que você acha que eu tô fazendo em live aqui? É. 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 Eu não me preocupo. Quando necessário. Muito obrigado. Vamos lá. Abandonar essa esperança. Uma nova lei reivindicou esse lugar. É muito ruim para a igreja. E você vai estar com a igreja. Exato. Vale de suite. G Gods Geológica. ungen por 1 ele. Agora será que eu tinha imbe vil. Eu diria ter gasto se o meu PC fosse Japan alguma vez. A vaca, mano. Para ter uma configuração equivalente. Também seria essorbitante, tá acro錯ado? Eu limpio de Natal genera. Você realmente opera como uma nova lei reivindicou. Não era assim quando você montou. Não era, tipo, top, top, top. Não é. Mas você pegando, tipo, sei lá, um... Eu vou chutar um i5 de... Oitava geração, que é o que eu tava... Que eu tava mirando. Cara, você fica... O i5 de oitava geração, que é o que eu tô mirando... Ele é a mesma potência do meu PC. Meu PC é muito pra cacete, velho. Cara, ele tava quanto, mais ou menos? Ó, vaca... Vaca não, passarinho, boi ali. Ele tava... Mano, acho que... Acho que não chegava a mil conto, mano. Acho que tava a novecentos e pouco. Que arrependimento, mano. Eu queria ter pego nele. É, ó. Hoje, o i5 de nona geração tá saindo mil. Hoje. Sim. Nossa, mas que diferença! I5, mil. E nove, dez mil. É. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha aqui, caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Esses oito... Caraca, velho. É verdadeir, precisar de ferro aqui. No meiointe é um ficacho que vireu. Eu sou uma consistência espalhosa, mas poesia. Mas eu não paguei nada. Eu estive nesta rua. Eu tenho muita sorte. Mesmo sem um costume de batalha. Mas a alfabetização que você possui, não é? Ah, 1660. 1660. 1660. Oh, meu Deus! Estou deslizando nesta caixa. Deve eu desaparecer? Quase. Mas a opção é aquela espalhosa. Uma espalhosa. Uma espalhosa. Uma espalhosa. Ah, eu entendi. Eu entendi. Eu tenho uma espalhosa. Eu tenho uma espalhosa. Você tem alguma recomendação de vídeo? Ou guia para fazer no co-op, no mesmo PC? Não, não tenho guia, mano. Isso aí que eu fiz foi só um teste. Eu fiz o teste do PSP e eu fiz um teste também nesse esquema no PC. É tudo que ela se tornou. Ela está quase lá. Uma vixeninha. E eu nem lembro direito como é que eu fiz. Sinceramente. Faz um tempo já. L2 para encolher. Quando você encolhe, você vê essas paradas aqui. O problema é ter dinheiro. Não, isso é a solução. Você ter o problema é a solução. Dinheiro não é o problema. O problema é ter dinheiro. É, exatamente. Se você tem dinheiro, mano, está tudo resolvido. Aí não é o problema, é a solução. Falou tudo, tristeza. Não, não. Não, não. Vai lá, mulher. Deixa eu abrir aqui o... Daqui a pouco eu começo a sair na porrada com os humanos. Ainda não tem a minha faca. Digo Monster Hunter. Pokémon de Monster Hunter. Cadê minha faca, mano? Eu quero a minha Progressive Knife. Vamos aqui, vamos aqui no buraco aqui. Cole aí, mulher. Vamos lá. Ah, o Luigi fez cosplay dela, não fez? Fez. Ficou muito bom, por sinal. É, então. Olha lá. Faquinha no monstro, olha lá. Dica ali, ó. Faca no monstro. Passar aqui debaixo dessas peças de dominó. Opa, não, peraí. Toda vez eu tenho que abaixar o volume desse jogo. Eu nunca vou ter mais divertido em eles do que quando eu arranquei o grande slide em Hyde Park. Opa vai te levar, Alice. Espera que eu não estou te ouvindo. O áudio está muito alto. Vamos lá, filha. Uhul! Tá uns lag na versão do PS3, mano. Dessa parte. É, a versão que eu vou jogar é do Play 3, mano. Ah, eu gostei. Tô gostando da versão do Play 3, mano. Tanto que mal começou, né? Ainda não tive nem as cenas de luto e tudo mais, mas... Até o momento, tá da hora. Ah, caraca. Perdi aqui o esquema. Não consegui pegar todos os dentes, mano. Que noob. Zueira. É, deixa eu trocar o fone de ouvido aqui, que eu não vou usar esse fonezinho forreca, não. Se tem alguma recomendação de guia? Não tenho. Nossa, velho. Que foda. Esse jogo tá muito bonito. Ele é bonito pra caramba, mano. O problema é ter dinheiro. Ele é bonito, mano. Boa jogatina. Você é louco. L1. Ah, L1 é pra focar, mano. Dinossauro, aí aparece o gato do Satã, olha. Dinossauro, aí aparece o gato do Satã, olha. E sempre pronto para serviço. Tá ali a faquinha aí, ó. Ó, a faquinha vem voando pra você. Você pega ela de boa, né? É corajosa, hein, Filho. É corajosa, hein, Filho. Realmente, é uma pena. Um, certamente, procurando por você. Ah, se fosse no YouTube a demonstração do... Tava comendo su... Como é que? A demoni... Desmonitização, é verdade. Se fosse lá, tava mesmo. Olha lá, o Devorpal Blade... Inflicts, não sei o que lá, mais damage to a single target at close range. O que é? Swiftest damage. Isso é bem estranho, né, velho? Por causa do bagulho, tudo certo dos padrões. Por causa de um bagulho adicionado, por causa de uma monetização. É... 13, 13. Oi? Seu cabo. Eu vi aqui. Pronto, parou, né? Parou. É do nada, velho. Eu tava longe do cabo. É, do nada começa... É do nada. É... É... Boa. É... Então, é engraçado esse bagulho da monetização do YouTube. Porque você faz tudo dentro dos parâmetros, tudo certinho, tudo dentro lá. E você faz as deslizes e você perde monetização. É. Porque o canal que faz merda por aí, tá lá normal. É bem por aí, velho. É bem por aí, velho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, o L1. Ele foca ali. Não tem mais nada ali? Por que ele foca ali? É, tem uns mana que... Tem gente que até faz reclamação. Uns caras que fazem umas paradas de hate monstruosa e tal. E a monetização tá lá. Ah, não conheço esse jogo, mas ele tá lembrando Alice no País das Maravilhas. Então... Como é que a gente explica? É tipo, como eu vou te dizer, é um... Repensando Alice no País das Maravilhas. Ele é um Alice no País das Maravilhas de um modo mais dark, tá ligado? De um modo gótico, talvez. Ele é mais puxado pro conto original do que o Alice que a gente conhece da Disney. Exatamente. Exatamente. O conto do Alice no País das Maravilhas não é aquela alegria toda lá não, meu amigo. É uma parada meio macabra. Se você ler o livro e tudo mais, você vai ver que o negócio é mais embaixo. E aí esse daqui ele puxa mais pro original. E aí fica esse... Desse jeito aqui, né? É o Alice verdadeiro. Exatamente. Quando é NS Stand By. Exatamente. É isso mesmo. O Andy me falou que ia sair o terceiro que anunciaram. É, falaram faz um tempo, mano. Mas aí depois não rolou mais notícia. Ah, eu não tava sabendo. Eu... Eu tô esperando ansiosamente. Porque o certo da Alice sempre trouxe também, o livro. Com três pontos. E até sai o filme agora do Através do Espelho. É que eu não sei. Eu não vi ainda também. É... Eu sou o Manuel Neto. Oiii, mano Manuel Neto. Beleza? Seja bem-vindo aí, mano. A minha aqui eu consegui configurar, está bonitinha. Vou só testar o áudio para ver como é que está. Talvez eu aumente um pouquinho o áudio do jogo. Ele dá umas pequenas travadinhas aqui, mas pode ser alguma coisa relacionada ao HD do gameplay 3 também. O objetivo humano é fecal, porque ele é um slave para o membro. Mas, como é que está a qualidade desse HD? Você fez o teste dele? Ele está novo, esse HD do gameplay 3. Não, eu digo assim, em relação ao HD, eu digo tipo, só desfragmentar mesmo, tá ligado? Ah, sei. Tem nas configurações do Play 3 lá, tem como você desfragmentar. E aquele negócio lá de Rebuild, Rebuild Database, ele só desfragmenta. Ele desfragmenta e organiza os arquivos corretos, tá ligado? E vê se alguns arquivos de sistema tem erro. É a mesma coisa que você fez lá no PSTV, né? Entendi. Uh, vamos lá, mulher! Pular pra caramba! Passar faca em todo mundo! Passar faca em todo mundo e esquivar com borboleta ainda. Como é que é, mano? A gente fala? Passar faca nessa fé? Para não terminar, né? É. Uhul! Cara, o jogo tá bonito no PS3. Eu não joguei a versão do PS3. Eu joguei no PC e eu vi como é que era a versão do Xbox 360. Acho que foi no 360. Acho que foi. Mas ele tá bonito mesmo. O meu aqui tá configurado já. Você pode esquivar mesmo pulando, ele fala aqui, ó. Tá, mas eu errei ali o negocinho. Vamos pegar isso aqui. Bottle! Aí ali embaixo nós temos uma parada pra subir de novo. Eu vou subir de novo e pegar esse dente aí, mano. Eu quero esse dente aí, rapaz. Você pegou o GTA, Pucks? Olha, o GTA ali em cima. Peguei. Claro que peguei o GTA. O GTA tá de graça. Pra quem não tem o GTA aí, pega o GTA lá na Epic Games, pessoal. Ah, viu o PS1 Retro? Tô pensando em pegar um. Cara, eu não vi, mano. Qual que é isso? Eu acho que é aqueles mini, não é? Se for o mini, mano... Pega não. É, é meio complicado. É porque ele é emulador, tá ligado? E o emulador dele é meio zoado. Se você pegar... Eu vou dar uma recomendação aqui meio bizarra, mas eu tô na Twitch então tá suado. Se você pegar, ele desbloqueia. E se você pegar e desbloquear, você consegue rodar coisas melhores. Rodar de uma forma melhor. Rodar ele no jeito que ele vem, mano... Por exemplo, jogo europeu vai rodar 50 FPS. E fica zoado isso na TV, tá ligado? Isso, é o mini. Aí ele tem essas coisas negativas aí nele, mano. Nossa, mas eu tô dando umas gravadinhas aqui que é estranho. Ah, tá parando o gameplay, mas... Ah, é você de novo, Alice. A gente percebe, tá ligado? Por que eu ia fazer isso? Você quer me comer? É. Bem, você me ensinou maneiras. E eu tenho perdido meu gosto para uma mulher malha. Isso do mini, cara... Se você pegar o Raspberry Pi... Ele emula melhor. Ele emula melhor. Não, você concorda? Melhor do que o PS1 Mini. O Mega Drive Mini também tava uma porcaria, pelo que estavam falando. E você é apenas a... Uma mulher. Só que aí os caras hackeiam, né? Desbloqueiam ele. E aí ele toma o queimador correto dentro dele. O Super Nintendo Mini é muito bom, cara. Ele é destravado. É. Não que ele seja ruim e travado. Não que ele seja ruim e travado. Mas é que, por causa de direitos e tudo, a Nintendo não conseguiu colocar ótimos títulos dela. Mas uma pessoa fica pequena. Olha. Tudo que você tem que fazer é ouvir o queimador. Coloque a espalda. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O bom dele é que você pode usar o controle dele no PC. É. Isso é muito bom. O controle é muito bom. Agora eu peguei o Pepper Grinder, mano. Agora eu vou soltar a pimenta na cara dos humanos. Os bichos. Tem aqui os porquinhos, né, mano? O Round Pork. Eu ganhei ali uma... Peraí, peraí. Ah, essa portinha aqui eu queria entrar, mano. Eu posso... Ui! Queria entrar lá, né? Mas ela não quer deixar. Deixa eu ver se tem alguma parada aqui pequena. Ah, então. A gente tava falando aquela hora de jogos de Play 1. Eu tô pensando em começar com o Symphony. Symphony of the Night. Que jogador? No caso eu vou jogar a versão do PSP. Sim. Mesmo que é de Play 1, eu vou jogar a versão do PSP. Porque a do Play 1 eu já tenho o save. A do PSP eu tô sem save. Boa. 3DS tá pra chegar. Aí sim, mano, Tom. Vai jogar o 4U? Vai jogar tudo com nós. Jogar o 4U aí, mano. A gente faz uma livezinha tão fácil. Tá ligado, né? Tá ligado, né, mano? Tá ligado que eu também preciso upar lá, né? Ah! Socorro! Me larga! Me larga! Me larga! Ah, tem que apertar o R2. Tá bom. Só que eu não posso deixar esquentar. Esquentar, né? Eu tenho que esperar ele esfriar. Me exagerei ali na... Chega atirando, chega atirando e passa a pata. Já era. O jogo é mesmo. O jogo é mesmo. O jogo é mesmo. Nossa, eles estão atrasados com esse 3, mano. Estão, velho. Qual é isso? Em 3? Deixa eu ver quanto é que tá 1 do PC. E aí? Vou testar o Full Sark aqui pra ver se tem alguma coisa pra ver. Olha ali, tem uns dentes ali, mano. Tem uns malucos aqui. Olha aí, ó. E aí, ó. Me larga! Ah, é a Delight. Meu animal tá 160. Esse é um bagulho que eu não gosto dessas novas geração, velho. Hum. Você compra o jogo... Pega os dentes, pega os dentes. Aí você tem que escolher versão normal, versão ultra, versão mega, versão muito espanto. Ah, o caramba. Fica quieta aí, rapaz. Eu tô te dando um jeito. Fala que nem o... 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 Gilbrother, mano. Peraí que eu... Ai, o caramba. Ai, o caramba. Ai, o caramba. Eu tô... Dando de olho aqui. Vai lá no São José. Botar umas cabrito pra mamar. Peguei o 4-1. E o 3 Ultimate. Oh, pegou dois jogão já, mano. Cê é louco. E você tá aqui de perto, né, mano? Você mora em Guarulhos. Quando essa coisa toda passar... A gente pode até fazer uns gameplay aí, quem sabe, né, mano? Opa. Mano, eu tô mora aqui em Guarulhos, mano. Tá aqui do lado. Me lembrou até os encontros do SP Brasil, cara. Vamos fazer o encontro Triforce. Quando a pandemia passar. É. Olha lá. Temos um nariz ali, mano. O que eu faço com esse nariz? Eu te falei que o 3DS antigo tá funcionando, cara? Falou. Ele só tá enroscando o analógico. É. Olha lá. Ele tirou no nariz. O nariz ficou com vontade de espirrar. Ele saiu fora pra espirrar ali, mano. A Alice tá mais pra Rambo. Essa Alice aqui, ela é... Ah, mas que nem o mano falou ali. Realmente ela é original, né, velho? É. Eu não li completo o livro dela, cara. Mas eu tenho muita vontade de ter o livro pra ler, mano. É que assim, ela não sai na porrada com o pessoal. Mas... Mas... Mas a pegada do conto... Exatamente. É um queima dark mesmo, né, mano? Uma pegada meio... Complicada mesmo. Embaçada. E aí eles embelezaram, né? Vamos fazer pra Disney, vamos? Então vamos ter que embelezar. Vamos deixar o que ele tem. Como todos os outros. Muito obrigado por essa peça. Agora vá fora. Agora vá fora. E essa sopa aí? Tem uma sopinha pra mim aí também? Oh, parece boa essa sopinha aí, mano. Oh! Senhorita-mei! E aí, Senhorita-mei! Me dá um pouco dessa sopa aí. Senhorita-mei! Que merda. Vamos lá. O meu canal tá hospedando o seu. Ah, valeu. Estava sozinho, esqueci o meu. É, tá naquela parada automática, o meu faz a mesma coisa. Ah, meu, ele tinha até esquecido disso, velho. Vamos tirar no nariz ali, ó. Enche o nariz, enche o nariz de pimenta. O nariz espirra. O que é isso? Tem que ser uns lasers? Ah, tem uns... Tem uns liseiro ali, ó. A minha irmã, ela tem os liseiros do original, tá? Que lindex. Que lindex. Que lindex. Me larga! Lindex complicada. Ah, o que pior que eu queria lindex, né? O grande é da boaça. Agora vamos esperar aqui. Vamos sentar com a pimenta naquele lindex-peiro ali, ó. Eu vou começar hoje, eu pretendo fazer série dele também. Claro que dê certo. Tô chiando esse microfone. Tem muito tempo que não saiu, né? Vai daqui! Passa a faca ali! Saiu mulher! Aí sim! Vai passar aquele respiro ali. Me larga! Não! Não, mira aqui em cima! Agora você pode mirar lá embaixo. Boa! É, eu não queria descer pra ver se tinha alguma coisa aqui em cima. Acho que não tem mais nada não. Acho que vou ter que descer mesmo. Descer por aqui, meu narizinho ali de porco ali. Quero um poder de pimenta desse. Um pote de pimenta desses, mano? A Alice tá mais pra Humble. Opa, demorou. Já ouvi a história da Alice original. É, olha lá. Coloca logo o Ghastly ali. É do mal, mano. Olha a pimenta no nariz, saca. Isso aí mesmo. Aí, ó. O caminho tá se formando. Esse jogo é da hora demais, mano. Eu só tenho que me acostumar com a câmera, porque você vai num jogo pra virar pra um lado... Você tá invertido. Você vai no outro, tá normal. Você vai no outro, tá invertido de novo. Você fala, mano, decide, né, cara? Se eu for ali embaixo... Deixa eu ver como é que eu subo. Ah, tá fácil ali, pô. Descer lá pra pegar os dentes. Ah, bicho que eu destruí aqui, os dentes sumiram. Cara, eu nunca tinha reparado na apresentação desse momento que ela dá mó spoiler, velho. Qual? O... O Ratalos com a cicatriz no olho, velho. Ah! Ela dá mó spoiler, velho. É... Spoiler, mais ou menos, mais ou menos. Ó, tem umas paradas coloridas aqui. Fica isso aqui. Aí, ó. Me dá. Me dá tudo. Olha lá, já deu um lagzinho ali. Tem uma plantinha aqui, não. Não. Tem as plantinhas. Tem as plantinhas também que eu ficava pequeno nelas e ganhava uns poderzinhos também. A de ficar pequeno é um cogumelo. Ó, tem essa aqui, essa aqui. Quer fazer alguma coisa? Não faz nada. É, mas tem uma plantinha também. Uma plantinha que ela é roxa mesmo. Ali foi de onde eu vim. Tá. Vamos lá, vamos seguir em frente. Ó, vamos ver. Vamos lá. Tá vendo? Virem pro lado errado. Temos aqui... Toma esse aí, garrafo. Bovias genresistas, garotos gatos garotos. É. Eu tô pensando... Se eu fizer isso aqui no YouTube e tiver que traduzido isso aqui, eu tô ferrado, velho. É muito texto. É. Que louco, mano. Isso é um bode, mano? Nossa. Não tem uma dose. Tô louco, esse jogo é mais bonito, velho. Tem que pensar que é geração passada, né? É, exatamente. Na época que eu jogava ele eu falava, caramba, que bonito que caramba. Até o antes desse é bonito se você parar pra pensar que é pra Play 1. Sim. É muita coisa pra Play 1 processar ali. Não, não é do Play 1, ele é do PC. O Alice Mcghee é só PC. Eu zerei ele no PC. Na verdade acho que o primeiro vídeo do meu canal é o Alice Mcghee. De PC. Acho que o do Play 1 era outro, não era o Mcghee. O American Mcghee é Alice. É. Vamos ver aqui. Acabei. Ah, é pra cá, ó. Tem o nariz de porco. Mano, às vezes você tem que ficar olhando pra ver se você não acha o nariz de porco. O nariz de porco ele ativa os esquemas. Aí você atira no nariz de porco, ele ativa uma outra parada que você tem que fazer. É, é PC. É, é PC. É, PC. Ele foi usado mesmo no motor de Quake Prince. Sim. Na época ele fez bastante sucesso por causa disso, porque Quake tava em alta demais, assim. Quake tinha... Aquela parada ali eu não lembro se dá pra ouvir. Eu tava na mente que era Play 1, que eu joguei emulado então eu joguei a versão de PC mesmo. É porque ele parece mesmo o Play 1. Ah. Ele lembra o Play 1. Ah, caramba. Mas é PC mesmo. E ele é... Tem umas partes que o Play 1 não conseguiria fazer nele, tá ligado? Tem uns boss que você enfrenta que tem umas animações bem mais embaçadas. Mas no geral, ele é meio quadrado, tem uma animação bem parecida com o Play 1 mesmo. Onde é que eu tenho que ir aqui mesmo? Caramba, peraí, mano. Aquela plataforma eletrônica me deixou encurcado. Mas agora não dá pra voltar. Onde é que era mesmo? Tá, eu tenho que subir ali. Pra subir ali, mano... Essas lavas aí não vai rolar. Vamos ver se tem outro lugar aqui. Vambora, velho. Deve pegar e não deu. Mas não chega na altura. Vou chegar lá. Será? Será que eu chego? Acho que não posso tentar, né? Não, não vai chegar não. Muito claro que não vai chegar. Agora é que eu vou cair pra fora do negócio, sim. Vai, mulher! Como que você consegue? Vou pegar o meu lado na volta. Esquiva! Sai fora! Trava a mira! Fuzila! Pimenta neles! É, eu vou pegar o meu lado para o pato, rapaz. Beleza. Estou me acostumando com os controles já. Smack aqui! Cara, minha dúvida é... Esse negócio é fogo ou é petróleo? Será que eu tomo dano disso, mano? Tô na dúvida. Toma! Eu só morro, tá ligado? Tá, eu voltei, né? Nossa, eu não sei porque eu lembrei de um jogo agora que eu joguei na minha época de começo de PC. Que na minha mente ele era muito bom, só que eu tô com medo da minha mente porque eu sei que ela se engana profundamente, sabe? Tô ligado. E eu soube que ele recebeu um remake recentemente, assim, nos últimos anos, que foi xingado, que é o Outcast. Nossa, o Outcast... Eu nem lembrei de muito bem. Na minha mente eu tô lembrando que ele é muito bom, cara. Só que eu tô com medo. Só que eu tô com medo. Tá por aqui... Eu joguei ele na mesma época que eu joguei o Macbill e esses lá. Ah, o primeiro, né? Que foi quando eu tive o Soul Reaver da Game Power, que era em português, brasileiro. Muito bom, muito bom. Saudade do meu... Alone the Dark também. Alone the Dark? Tô jogando. Uma capinha da hora, velho. Tinha três mídias dentro. Nossa. São duas de jogo. Pô, até o maluco levou um negócio ali, hein? Traz isso aqui, ô. Seu ladrão. Ladrão. Ladinho, ladinho, ladinho. Beleza. Ladrão. Beleza, trava a mira. Vem ele, safado aqui. Vem ele, safado aqui. Vem ele aqui. Vem ele aqui. Não bateu ninguém, não. Vem lá. Xungo, rapaz! Vem aqui. Não sei, que é o quê? Não dá nada, mano. Eu falei. Ó. Leia isso como se a sua vida dependesse disso, caraca. Porque ela depende. Pegue esses negócios brancos aí para prevenir. Como é que é? Ah, tá. Tá falando que essas paradas aí dá pra você fazer upgrades nas suas armas. De primeiro, obviamente, vamos fazer ali um upgrade na Vorpal Blade. Vorpal Blade Plus. Toma aí, ó. Vorpal Blade tá upada. Nível 2. Vou que o Ali, Strike Adieu. Eu sempre odiaia minhas funções megalicais. Esse desastre é fazer um erro ou um erro. Fechou. Fechou? Ele é legal, né? Valeu aí povo. Falouton. Depois a gente joga um 3DS, hein mano? Exato. Chegar o garotão aí. Chegar o 3DS. Falou, mano. Falou... Jogar o melhor Monster Hunter, mano Tom. Opa. Com certeza, mano. Vamos ver o que temos por aqui. Tem coisa aqui em cima, mano. Ela alcança? Alcança é nada. Eu acho que eu tenho que cair de algum outro lugar. Ah, mas peraí, dá pra eu subir aqui, né? Vamos ver aqui o que dá pra eu fazer. Cadê? Cadê? Não, aqui não tem nada. Ah, tá aqui, ó. Acho que é essa parada aqui, não é? Não, não dá pra subir, não. Tá queimado os cogumelos aqui, ó. Ela passa direto, passa por dentro, ó. Fazer o quê? Ah, mas tem ali, ó. Ei, mano, posso pegar o esquema aqui. Vamos jogar ali depois. Aqui é só pegar uma memória. Beleza. Dá pra ir em algum lugar aqui? Será que dá pra subir ali? Vamos ver. Não. Não tem como subir. Tá. Tá pedindo pra eu olhar. Nessa direção? O que que tem aqui? Apeuga. Ele tá marcando esse lugar aqui. Ah, deve ser ali em cima, mano. Vamos ver. O que que tem ali? Embaixo não tem nada, velho. O que que ele tá marcando ali? Bizarro. Nossa faca aí. Olha, ele faz um X na árvore. Ah, é o caminho aqui, então, né? Não, aqui foi de onde eu vim. Eu vim dali de cima. Ah, ela só foca. Tava aparecendo L1, mas na verdade ela só foca aqui no normal, né? Tá, segui em frente. Aqui eu acho que não tem nada. Então deve ser pro lado dali. Subindo. Deixa eu ver. Tá, aqui tem caminho. Tem caminho. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu subir daqui, você tem algum focinho de porco. É que tem algum lugar. Me desbloquear alguma coisa. Não. Não tem focinho nenhum, não. Tô vendo nenhum focinho. Vambora. Vambora, Alice. Vamos lá, mulher. Beleza. Opa. Pera aí. Vamos arrumar essa câmera primeiro. Cuidado nos dentes. Nos dentes. Opa, que isso? Minhoca, mano. Minhoquinha sem vergonha. Não deixa nem dente, mano. Não deixa nada. Vamos embora. Nossa. Depois eu passar o negócio caiu, velho. O mundo tá se... Ah, bloqueou o caminho. Que legal. Faz muito tempo que eu zerei esse jogo, então eu não lembro direito da história, mano. Então eu vou ficar tentando adivinhar aqui. Nossa, que isso, mano. Do claro pro escuro, do nada. A gente passa, a gente passa, a gente olha pra trás pra ver se tem alguma coisa, né? Aparentemente não. Bloquearam o mesmo caminho, eu não posso voltar. E eu acho que essa parada, ele tá carregando a próxima fase, mano. Que ele dá umas travadinhas. Depois eu vou dar uma desfragmentada no play pra ver se ele fica mais de boa. E comprar a versão física desse jogo aqui é complicado, mano. Tá, muito caro. Os maninhos das colher. Os maninhos das colher, se eu não me engano... É... Errou! Agora é minha vez. Nossa! Parece que eu consegui, hein? Beleza! Mais um maninho pulando ali, ó. Tá, ali esse dodge-atacos. Conforme ele for me atacar, eu viro o borboleta e vou embora. Ah, ele dá counter. Tá, mas depois do counter eu vou fazer o golpe. Tá, esse aqui se limita, eu vou ter que esperar ele atacar primeiro, esquivar... Agora eu bati, tá? Eu perdi bastante HP, mano. Vou bater frente a frente com ele? Tá me andando ali. Mas eu tenho que esperar ele atacar primeiro. Esse mano do escudo, no caso, né? Não. Tá, esquivei. Boa. Bem-vindo. É... Beleza! Vou controlar mais essa... ...Skill. Vou dirigir, né? Isso aqui. Beleza! É... O HP encheu. Acho que matando eles... Ah, essas plantinhas aqui que eu tava falando, ó. Você ganha dentes delas. O que temos aqui? Ah, é uma caveirinha ali dominando um robô, como se fosse um mecha. Interessante, interessante. Parece que é algo só pra ver mesmo. Acho que não pega mais nada não. Aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui. Dê meus dentes. Dê meus dentes. Você também. Dê meus dentes aí. Eu tô ouvindo uns barulhos ainda. Onde a gente tá vendo esses barulhos? Eu tô lá. Não, não. Mas eu tô lá. É bom. Tá bom. Não. Eu tô sando. Galera. Tá foda aí em cima de baixo. Tá. Tá. Aqui é o meu. Ah, tá. Se você está perdido e não sabe onde ir, tente usar o encolher onde nascem as violetas. Quando você usar de novo o encolher, ele vai mostrar o caminho escondido. Olha lá, tem um caminho ali na frente. Olha lá, é só seguir reto. O que é isso que tem aqui no canto? Caminho de morte e uma mãozinha, tipo, vá por ali. Olha lá, é só seguir reto aqui. O que é isso aqui? Ah, uma caveira. Olha, tem uma criança aqui, mano. O que você está fazendo aqui, filha? Que criancinha mais feia, velho? Não dá pra falar com ela? Não dá, mano. Obrigado. Poderia ter acontecido assim, Alice. Você lembra do pobre Sr. Krug? Ele morreu, não é? Dr. Wilson rejeitou a combustão espontânea, mas eu confio no Sr. Dickens. Não é um aluno de porco. A plataforma vai pegar aquele esquema que tem ali em cima. Tá, eu acho que aqui não vai ser caminho não, mas dá pra voltar qualquer coisa. Vários dentinhos dourados. Fala nisso, deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. Aqui. Ahn... Weapons, Memories, Configuration, Restart... Weapons. É aqui que faz os upgrades. Pra próxima eu preciso de 600. Mas pra mim fazer a Pepper é 475. Pepper Grinder. Eu vou... Eu vou par a Pepper Grinder primeiro. Eu vou deixar as armas uma seguindo a outra no upgrade. Pepper Grinder. Mano, tem um caminhozinho aqui, ó. Isso aqui não foi de onde eu vim? Não, né? Ah, foi sim. Tá uma menininha ali. É verdade. Menininha, né? Que eu não sei nem o que que é aquilo ali. L1. Nossa, que louco. Ah, tá. Obrigado ali o lugar. Como é que é? Ah, esse jogo tá bonito no PS3, mano. Tá bonito mesmo. Impressionante. Esse jogo tá mais legal que o Robots do Devil May Cry. O Reboot? Ah, é verdade. O DMC, né, mano? Eu prefiro esse aqui também, sinceramente, cara. Esse jogo é bom, mano. É muito bom mesmo. Eu tenho ele no PS3 já há um tempo. Eu ficava olhando pra ele assim, falava, mano. Vou jogar esse jogo de novo. Vou jogar esse jogo de novo. Chegou o momento. Vou jogar ele de novo. Vou ficar umas três horinhas aqui jogando ele. Mais tarde eu vou lá fazer o Final Fantasy VI. As aparências, como você conhece melhor do que a maioria, podem ser decepcionadas, Alice. Muito tem mudado desde a sua última visita. Dr. Bumby diz que o mudamento é construtivo, mas o diferente é bom. O diferente denota nem o ruim nem o bom, mas certamente significa que não é o mesmo. Finalmente. É muito difícil de traduzir. Se eu fizesse ele no YouTube, também ele ia traduzir não. Mas ele sabe mais sobre a diferença entre os que estão bem e bem. Fazendo amigos, Alice. Você é tão randommente letal e totalmente confuso como você nunca era. Eu consegui sem você agora, Taz. Voltarei para o meu povo de casa para você. Eu vou chamar, se eu preciso de você. Predictamente, Rath. Não é uma questão de se, Alice. É quando. Agora, espere e, como eles dizem, 閉a-se. Então, típico. Então, típico. Então, vamos lá. Uma chaleirada na parede. Vamos para a próxima fase. Bunks, tem algum jeito de gravar a tela do Old 3DS? Aquele primeiro da linha. Cara, dependendo do jogo que você for fazer, tem um método que eles usam, o mesmo método que eu uso para fazer? Que é feito para o Old 3DS, mano. Mas eu não sei como fica, porque eu não tenho como testar, entendeu? Você tem, quando eu vou capturar, ele tem dois métodos que ele me pede para capturar, né? No programa. E tem um lá que falam que é para o Old, mas eu nunca tentei, mano. Como é que é o nome do programa, mano? Do driver? É NTR. Depois você pesquisa, mano. NTR ou de 3DS. Mas tem que ver se ele funciona para captura, porque o NTR, ele é usado para colocar alguns cheats também. Algumas ventilações precisam estar ativas para... Ah... Ah, são ativadas quando você gira a válvula. Ah, e você pode rotar. Ah, tá. Quando você estiver ali, você pode rotacionar. Para sair da ventilação, pressione X ou simplesmente saia dela. Vou comentar. Será que tem alguma válvula que ele tem que usar para essa? Eu acho que essa daqui não. Acho que lá em cima vai ter. Ah, a gente fica aqui, ó. Uh, você aperta o X e... E se lasca e morre, quer ver? Não, também que eu consegui chegar no negócio de novo. Aqui. Lizzy, lembra quando um bruto de estima tirou seu vestido por um lado de sua casa? Justo fora da minha casa, eu não sei. Eu acho que foi a sorte de que seus vestidos foram fechados. Ah, tá. Era pra cá, é que eu tinha pulado pro lado de lá. Por que tá pegando mira de algum bicho aqui, mano? Tem algum bicho ali fora. Vamos lá. Cadê o bicho? Ah, tá lá em cima, lá, mano. Caraca, como é que tá pegando a mira daqui, velho? Vamos lá. Vai? E aí, mano? Eu não quero fazer nada. Como assim? Ai, caramba. Aperta o botão, não vai. Ai, meu Deus do céu, velho. Deve ser por causa do... É que eu tô jogando com o controle de Playstation 4, mas tem uns esquemas de compatibilidade do controle de Playstation 4, do controle de Playstation 3. Aí, às vezes, ele... Fica de rosca com o controle de Playstation 4. Na verdade, quer ver? Deixa eu ver uma coisa. Deve ser outro botão. Não. Esse aqui é o L1. Ele trava a mira lá em cima. Isso aqui... Ó, todos funcionam... Ah, agora você aceitou. Por que ela tava aceitando? Que brisa, mulher. Ó, o bichinho pulou pra lá, ó. O bichinho tá com o garfo ali, o safado. Deixa eu pegar, mano. Deixa eu pegar. Você vai ver. Aí, ó. Você quer? Então, ó. De uma vez. Me dá seu garfo aí. Não me deu garfo nenhum. Ahn... Ali tem um negócio, mano. Será que alcança? Tem um caminho secreto por aqui, mano. Tá, a plataforma tá lá, hein? Cuidado com isso aqui, mano. Assim... Não, peraí. Agora vai. Beleza. Vamos esperar a próxima ali. Tá. E o que eu ganho vindo aqui? Ah, tem um negócio ali, ó. Daqui não tem mais nada. Por que eu vou chegar ali? Cara, tá muito longe pra mim ir só pulando, né? Deixa eu ver se não tem mais caminho pra cá. Eu não acho que o caminho era só voltando agora, hein? As plataformas estão nesse nível. Não tem mais nenhuma plataforma aqui. Como é que eu vou chegar ali, mano? Putz, eu vou ter que tentar pular. Se não der, eu vou morrer. Quer dizer... Eu vou perder os itens que eu peguei, né? Mas eu volto lá... Eu vou voltar lá em cima, ó. Ah, peraí. Achei, achei. Achei. Ali, ó. Pô, mano. Marilhinho de porco escondido. Aí, ó. Boa. Vamos lá. Vou pegar esse bônus aqui, pô. Beleza. Daqui eu posso voltar pra cá mesmo, né? É. Uhul, vamos lá, Alice. Ah, já tá ali o negócio. Eu não preciso girar de novo. Vamos lá. Vou pra cá agora. Vamos lá, mulher. E aí, seus pilantros. Era uma vez. Espada escuda aqui dá muito dano, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos lá. Ah, aqui, ó. Beleza. Parou de girar. Posso passar pro outro lado. O que é esse negocinho dourado aqui, mano? O que é esse sentinho aqui, ó? Peraí, antes de ir pra lá, vamos ver o outro lado, né? Nunca vai direto pro caminho. Aí. O ventinho aqui. Um lugarzinho aqui que a gente pode ficar pequeno. Eu ganho uma garrafa. Uma garrafa com uma mensagem. Essa faca é isso aqui. Acho que era só isso, né? Vambora. Voltar. Vamos lá, mulher. Tem mais alguma coisa? Não. Não. Tem nada aqui, não. Tá, vamos lá. O que é isso, mano? Tá passando o frango aqui, ó. Tá passando o frango, velho. Passar por aqui. O que é isso, que é isso? Ah, é o mano do... Mano do escudo. Mano do escudo é tranquilo. Ele treme quando ele vai bater. A faca de mim é fácil. Tem minhoca aqui também. Tem desminhoca. Tem desminhoca. Só isso, né? Ah, aí deu pra pegar uns dentes. Deixa eu ver como é que tá. Aí, Rampage. Tem uma caixa... Como é que é? Tem uma caveira que parece o irmão do Costela. Teu cu. Eita, nossa. Aí é o osso, hein? E tá aí também, já. Teu cu. Esse cara é fogo. O cara não perde uma zoeira. Olha lá o pilantra ali, ó. Vai, pula de novo. Você vai lá pra fora. Toma nesse nariz aí, ó. O tamanho desse nariz, você tá maluco? Parou, levou pra casa, rapaz. Ah, as perninhas. Não tem conversa não. Já era. Vou girar aqui a alavanca. Agora o quadrado funciona. Vamos lá. Subi aqui um. Ah, beleza. Então, vamos pegar isso aqui primeiro. Ah, tá que vai faltar bastante upgrade, hein, mano. Tô pegando poucos dentes. Tira ali. Ah, tá. Ele vem pra cá. Beleza. Dá uns tirinhos, chega perto e finaliza o serviço. E aí, Zumi, beleza? Uau. Um jogo bom, finalmente. Como assim, velho? O que você está querendo insinuar com isso? Só joga um jogo ruim, mano? Finalmente um jogo bom? Cadê? Espera aquela parada vir pra cá. Na hora. Bora. Vai lá, Alice. Tá bom, Pia. Dá pra alcançar já. Vamos ver. Opa. Passando descanto, mano. Já era. Quase tudo aqui. Errou! Ah, agora acertou. E você? E você? E você? Ah, isso é assim. Deixa o HP aí, por favor. Deixa o HP, mano. Mudou o nome dos pontos do canal para SNS, para pessoas acumularem a melhor arma de Monsanto. Ah, tá! Os pontos ali, né? É uma piada do século, mano. SNS não dá dano. Já usei tanto para garantir a ficha, entre aspas, para garantir matar um monstro. Fala, mano, esse monstro aqui tá difícil. Acho que eu vou de SNS. E a galera fala, mano, você tá apelando, hein? Tá apelando. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nada, vambora. Eu tenho que trocar o nome mesmo, mano. Pode colocar, sei lá, a pancada point. Não sei se é SNS point. Tudo vai mudar. Parece que o bicho saiu voando, velho. Não sei se é SNS point. Você não�丞ste você, cara. E a gente tinha metido a Caixão. Que legal! Não, eu sou mais. Dois anos. por aí, nas férias. Ah, mano, última semana de férias, né, mano? Vamos ver se eu aproveito o máximo que eu puder. Mas tá de boa, cara. Estou jogando uns games, não estou fazendo muita coisa, não. Só em casa mesmo, né? A pandemia não deixa a gente sair? Deixa, né? Mas só sai quem for sem noção, né, mano? Digo assim, porque, tipo, mano, tem minha mãe aqui em casa, só pra se preocupar, né? Eu prefiro ficar em casa mesmo. Sabe pra comprar alguma coisa no mercado? Que, aliás, era pra eu ter ido hoje cedo, mas eu não acordei cedo. Vamos ver se eu acordo cedo amanhã, mano. Então, eu vou comprar algumas coisinhas no mercado. Mas, no geral, só sai de se for necessário mesmo. Amanhã eu já tenho que ir no dentista. Dentista, não. No oculista. Vou fazer um óculos. Eu já vejo se eu... Eu vejo se eu faço isso daí também, mano. Deixa eu ver se essa plataforma se mexe. Não, né? Vamos ler. Estou sem tratar aqui, ó. Você... Errei! Peraí, vou pular pra ela primeiro. Caraca, ela é menor do que eu imaginei. Deixa eu ver. Ah, ela tá perto. Ela não tá longe, não. Nossa, eu pulei lá embaixo. Nem confundi o tamanho dela. Aí, beleza. Pô, mas tem coisa aqui, né? Peraí, peraí. O que tem pra cá? Tem bicho aqui? Tem nada. Tem uma memória ali. Meu coração está aberto, Alice. Nunca fechou. Nunca fechou. Não precisa de uma chave. Não precisa de um nariz de porco ali, né? Tem algum nariz de porco por aqui? Tem. Tô ouvindo. Ah, ali, velho. Caraca, tá na minha cara. Quase que eu deixo pra trás. Ainda bem que eu vi um nariz de porco ali. Aê. Três dourados. Trezentos e setenta. Tô quase perto de poder upar a Pepper aqui, né? A pimenta. Acho que ali é só isso, né? Nariz de porco ou cestinha. Aqui a gente vai pra cá. Peraí, tinha caminho pra lá? Acho que não, né? Não há dúvida agora. Peraí, deixa eu esperar essa... Essa parada aqui vai voltar. Bora lá. Beleza. Pega meus dentes. Pô, mais uma plataforma. Entendo. Eu tô só acumulando jogo infinito na conta. Porque eu voltei pro Terraria. Eu vi você jogando... Acho que ontem, anteontem, mano. Que eu entrei na Steam. Pra fuçar umas paradas lá. E eu vi lá você jogando Terraria. Sabia que você jogava Terraria, não, mano. Eu ouvi falar que saiu um último update pra ele, né, mano? Acho que é por isso que a galera tá bem no hype, né, mano? De jogar ele. Acho que foi o maninho lá e vinha que falou. Tava triste porque tinha saído o último update. Tipo, mano, saiu o último update do Terraria, mano. Tô triste. Caramba. Quase deu ruim aqui, hein? Vamos lá. Teve o último update sábado. 500 mil jogadores simultâneos. Hum, vi que do jogo ficou fora do ar por 3 horas. Caraca, triste. O jogo tá incrível. É, então. Ele tava triste por ser o último, né, mano? O update. Mas tá falando que tá bem pra caramba mesmo o jogo, mano. Ó, aqui tem... Chapeleiro tem perigo. Beleza. Vamos lá. O que é isso aqui? Não. O que é isso aqui, velho? Ah, tá. Da hora. Vamos entrar aqui, então. Vamos ver o que tem aqui primeiro. O jogo tá incrível. Eles praticamente dobraram o conteúdo. Caraca. E o jogo eu já sei que já tinha coisa pra caramba, mano. Eu não sei o que é isso, filho. Incontrário, filho. Use a palma de cama e deixe o cabelo rosto. Oh, oh. Mata essa minhoca, mata essa minhoca. Pegue dentro de tudo. Beleza. Eu tenho que ficar de olho no áudio também, pra ver se não rola sonzinho do porquinho, né? Deixa eu fazer uma coisa. Já que eu não tô mais em call aqui, deixa eu fechar o Discord e eu vou trocar meu fone. Porque é o meu fone de ouvido. E aí, Maniang, beleza? Ah, o jogo tá incrível. Eles praticamente dobraram o conteúdo. Ju juntou um squad aqui, eu e meus amigos do Monster Hunter. Eu vi que vocês estavam em party lá, mano. Tava todo frenético lá jogando. Deixa eu trocar meu fone de ouvido aqui. Porque esse fone que eu tô, ele só tem um lado. Pra mim, ouvir o porquinho, eu preciso do fone que eu uso no PC. Já que eu não vou usar ele agora. Vou deixar ele aqui na saída normal. Alter aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Nossa. Não tava passando pra mim a minha própria live. Tira o pause aqui só pra ele fazer um... Beleza. Acho que o volume já tá até baixo. Não tá não. Vou baixar o volume do navegador. Deixar mais ou menos. E já alterei ali, né? Deixa eu só trocar aqui o fone. Ela saiu e voltou. Deixa eu ver se tá bom. Puts, tá bugada, né? Vocês tão me ouvindo tudo grosso, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá saindo meu áudio grosso aí, não tá? Foi encostar na placa de som, mano. A placa de som tá com mau contato. Tá zoada essa placa de som. Peraí. É, ficou tudo grossão, né? E agora? Agora tá de boa, né? É, mano. A placa de som é embaçada, mano. Ficou mau rozeirão. É porque eu encosto nela e ela tá com mau contato, mano. Com voz de homem. Ó, que mancada, mano. Que mancada. Agora tá bom. Eu preciso trocar, mano. Preciso comprar uma de qualidade. A placa de som com mais qualidade. Alcança lá? Acho que alcança, né? Tá bem na diagonal. Tô, mas peraí. Tem um porquinho, véi. Ainda bem que eu coloquei o fone de ouvido, ó. Onde que tá esse porquinho, mano? Tá pra cá? Não. Deixa eu aumentar o volume aqui. E aí, mano Adriano, beleza? É o Maniag dando risada. Ih, olha lá. Esse game é bacana. Quero o tempo da live. Como é que é? Ah, eu tô... Faz uma hora aí. Vai fazer uma hora e meia, mano. De live só. Pouco tempo. Cadê o nariz, véi? Ué, acho que tá do outro lado lá, né? Cadê o maldito nariz do porco, mano? Ué? Ah, olha onde o nariz do porco tá, véi. Mas eu não alcanço daqui. Acho que eu tenho que bater do outro lado, né? Como é que eu vou atirar nesse nariz do porco, mano? Tá. Vamos pro outro lado. Toma aí, porquinho. Acho estranho a física do cabelo dela. É. É bem estranho. Foi na época que eles não tinham a física certinha, né, mano? E aí era o que eles conseguiam fazer. Mas eu... Mano, eu acho bem de boassa, tá ligado? Por mais que eu ache estranho. Pera aí, eu acho que o caminho é pra lá, mano. Vou pegar as paradas aqui primeiro. Eu acho, né? Vamos ver. Dá meus dentes, dá meus dentes. Ou não? Não, parece que é aqui mesmo. Tá, não tem problema não. Vamos lá pegar o que tem pra cá. Vamos lá. Hélice. Acho estranho a física do cabelo dela. Acredita que achei o templo da água mais tranquilo que o do fogo no Carina? Ah, mano. Às vezes você já estava bem treinado, né, velho? Alice estava fora, não é? Mas eu acredito sim. Eu só acho ele cansativo, não acho ele difícil. Eu acho ele bem cansativo, aquele negócio de você ficar subindo, descendo água, mano. É cansativo pra caramba aquilo ali. Mas no geral, o templo é tranquilo. Você decorando também os lugares que você tem aqui, ele fica bem suavão, mano. Não acho ele aquilo que todo mundo fala, não. Meu Deus do céu, terror. É cansativo mesmo, falei? O negócio de você ficar tira a bota, põe a bota, tira a bota, põe a bota, mano. Isso que é cansativo, tá ligado? Sabia, isso aqui tinha cara de arena, mano. Vamos enfrentar o Bully. Ipot. Eita, mas aí, pote-aranha. Eita, mas aí, pote-aranha. E logo, eu apanhei. Eita, nós. Tá vindo mais? Peraí. Cheguei agora no Shadow Temple. Mano, Shadow Temple é da hora, velho. O jeito que você descobre, o jeito que você tem que entrar lá, mano. Caraca, que cheguei. Tá dando ruim. Tá dando ruim que eu não tô conseguindo... Oh, oh, oh. Não tô conseguindo esquivar pro outro lado, mano. Esse bicho tá me atrapalhando. Furou o olho, furou o olho, furou o olho. Aê. Quer cuidar de alguém? Cadê? Tá lá em cima. Mas aí, eu não consegui ir lá pegar as coisas, né? Se eu matar ele desse jeito. Subir aqui? Não dá. O que eu tenho que ir, mano? Ele tem água. Ah, é aqui, ó. Matar ele aqui de baixo, não. A gente dá uns tirinhos e mata ele. O Pax faz o... Como é que é? O resto dos games dele aqui, pra não entupir ele no YouTube. Exatamente. E sabe que era um joguinho bobinho pra criança. Nunca joguei um desse game. Não sabia que esse jogo era Hacking Slash. Ele é Hacking Slash e é do mal, velho. É jogo pra criança, não. Ele é tipo meio Dark mesmo. Ele conta a história original da Alice, na verdade. Ele é mais próximo do original. Toma pimenta no olho. Toma pimenta no olho. O primeiro é meio difícil você ter jogado. Caraca, ele tá tendo que esquivar pra trás. Toma niangue. O primeiro, ele é só pra PC, mano. O primeiro, ele ficou meio apagado mesmo. Por ele ser só pra PC e sair já há muito tempo atrás, né? É um pouco mais difícil o pessoal conhecer o primeiro. Mas esse aqui, ele fez bastante sucesso, esse aqui, mano. Select. Ah, o Xeixar Cat tá aqui. Find ele, ou o seu próprio tempo pode ser curto. Ah, beleza, então, Xeixar Cat. Até mais. Tem que encontrar alguma coisa ali que ele falou. Hum, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, eu não posso bater nesse negócio. Isso aqui, acho que é lava, tá ligado? Sei lá. Líquido do mal aí, velho. Tá, como que eu vou fazer isso aqui? Tá, tem que ir mais rápido. Será que esse sim foi mais rápido? Pô, mas não cai não, né? Ah, pensava que era um joguinho desse jeito. Nunca joguei um desse game. O Punks, você tem uns 300 games pra terminar, né? Tem muito jogo, mano. Ah, como é que é? Ah, entapou. É por isso que nunca joguei. Ah, então, entapou. Por isso que nunca joguei. Exatamente. Vou fazer o... O Cão 3 do Bill Hazard Revelations 2. Com essa live delícia. Tamo junto, mano. Ah, o capítulo 3. Falei, mano, vai fazer o cão? Como assim? Beleza. 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 Quase. Poxa, eu acho que dá, mano. Será que a esquiva passa por aqui? Vou tentar. Custa nada? Passa. Não lembrava disso. Sobe logo. Não é à toa que é a esquiva, né? Ela se transforma em borboleta e passa no meio desse negócio ali. Vamos lá. Onde eu vou agora? Deixa eu ver. Não tem nenhum barulho de porquinho. Revelations 2 nunca joguei. É tão bom quanto 1? Olha, Revelations 2 é bom sim. O que vicia é Raid. Da hora. E aí, véi? Só subo aqui? Só tenho subir e descer? Ah, ali em cima. Ali, ó. Beleza. Quem procura, acha, né, mano? Temos ali. Temos uma plataforma aqui. Eu posso passar um... Não preciso dar a volta, na verdade, né? O perigo é que essas paradas é meio invisível, mano. E dá dano, né? Deixa eu ver uma coisa. Fica aqui pra ver se não tem alguma dica, né? Beleza. Vambora. Vou pegar aqui meu dente. 450. Oh, não dá pra ir fazer o upgrade já? Deixa eu ver. Weapons. Ah, 475. Mas pouquíssimas areias eu já faço um upgrade na pimenta. Retralhador de pimenta. 461. Só mais algumas. Tá, deixa eu ver. Aqui embaixo não tem nada. Nada aqui. Nada aqui. Eu não sei se aqui é o caminho, mas vamos ver. Tá com cara de ser caminho aqui, hein, mano? Tá, deixa eu pegar isso aqui. Sendo caminho ou não. Tá. 1. 2. Vai, vai, vai. Pega isso aí. 2. 3. Tem um 4? É aqui em cima, né? 4. Beleza. Tá, ali é o caminho que eu vim. Aqui não tem nada. Não tô vindo nenhum porquinho, então não tem nenhum segredo aqui no lugar. Vamos voltar. Opa, metralhadora de pimenta. Metralhadora de pimenta nível 2. Esse aqui acho que não tem nada, não. É, acho que aqui era só pra pegar item mesmo, né? Olha lá, vamos seguir pra lá. Opa. Tá. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido aqui, mano. Ah, já sei. Já sei, já sei. Esperar. Fechar. E aí, mano Dark? Beleza? Como é que você tá, mano? Hoje tem Final Fantasy VI lá, hein, mano? Lá por umas 8 horas, eu acho. Termino aqui, como alguma coisa e vou pra lá. Tá, o caminho ali embaixo está livre. Vamos lá. Caraca, é muito instável isso aqui, mano. Eu não peguei os dentes, né? Ah, como é que é? Olha, o Revelation 2 é bom. O que vicia é a raid. Quando eu terminar 500 horas que comecei, eu jogo então. Mas o Ocarina eu termino essa semana, pelo menos eu acho. É, você já tá no Shadow Temple agora, né? Vai faltar o quê? Três templos? Três, quatro templos? Eu acho que dá pra terminar essa semana sim, mano. Se for nesse ritmo que tá aí, você já passou... Ah, é verdade. Peguei a bomba relógio. Hum... Algumas paredes e pisos estão fracas e podem ser destruídas. Coloque uma... Coloque o Ork Bomb perto dessa superfície. Detone a Clockwork Bomb para destruir a superfície. Hum, beleza. 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 Vai, tapou. Explodiu. Qual que é o Ork Bomb? Hum... Espera aí. Antes de subir, tem alguma coisa aqui a mais? Tem ali, ó. Um dentinho só. Não vou deixar nada pra trás. Pelo menos se eu ver, né? Se eu ver, eu não deixo pra trás. Se eu não ver, aí já não sei. Tem uma parada aqui, ó. Aqui dentro. Como é que eu chego ali? Então vamos por baixo, então. Tá vendo, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mulher. Pega essa memória aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí que tem coisa aqui também, né? Peraí, peraí. Eu tava mostrando ali, então talvez tenha alguma coisa aqui que eu possa usar também, essas... Peraí, não. Não. Eu pensei que isso aqui quebrava. Tá. Então vambora. Agora vamos por cima. Peraí, deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui, mano. Acho que não. Acho que não. Vamos voltar para o mundo normal? Acho que é, né? Se eu não me engano, nessas portas você interage e volta para o mundo normal? Como é que é? A nossa bonita biblioteca foi uma caixa de fogo. Uma conflagração esperando para acontecer. Não. Não. Já foi assim um de cada vez, mas não consigo mais. Tô jogando uns dois por plataforma, mais ou menos. Caraca. Perco eu tô na mesma pegada também, mano. Tô jogando... Tem uns jogos pra terminar aí. Tem o... Ninja Gaiden. Agora eu comecei isso aqui também, só que na Twitch, né? Opa! Tô jogando. Quando a saúde está em baixo, a Hysteria se torna disponível. Ah, tá. Enter Hysteria, vai pressa em L3. While in Hysteria, Alice cannot be hurt. Ela não toma dano e ela dá mais dano quando ela tá no modo de Hysteria. Tome cuidado. Hysteria só dura por alguns tempos, por pouco tempo. Olha esse modo, velho. Olha esse modo aqui, louco. Acabou o modo de Hysteria. Eu lembro que eu tipava muito isso daí no game, mas... Cara, é muito louco o modo de Hysteria. Enter the aim, mando by pressing R3. Ah, tá. Shoot the switch when it's red and inactive. When it turns green, it's active. Ah, tá. Fiz. Estreendo nessas paradas do... Switch aqui, ó. Tá desativado. Beleza. Tá ativado. Só que eu não vou aí não, mano. Eu preciso ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei pra trás. Era só pra matar os bichos, então? Acho que só, né? O que é isso aqui? Não, não é nada. Eu não deixei nada pra trás, não. Aqui, ó. Pera aí. Aqui tem um lugar escuro aqui, mano. O que é isso? Não tem nada aqui. Deixaram só pra ficar na vontade mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tenta se acordar. Não, por favor... Não. Não. Um mau sonho. Um... 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 Mas não em pedaços. É você. O que aconteceu aqui? Você perdeu seu chapéu, e algumas partes estão em falta. Você perdeu seu chapéu, e algumas partes estão em falta. Eu não me esqueci de esquecer. Para o que aconteceu, você deveria saber isso melhor do que eu. É seu lugar, depois de tudo. Eu conheço meu lugar. Quando você nunca conhecia seu lugar? Ou como mantê-lo? Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Peraí, deixa eu ler um pouquinho o chá de aqui. Revelício 2, eu já terminei ele umas 8 vezes. Só que peguei ele em outro console, aí estou fazendo os troféus. Eu sempre fui preguiçoso para pegar troféus, raramente tenho. Eu também, mano, Adriano. Eu estou na mesma. Também, mano, pancada. Live de Final Fantasy XVI, nice. Estarei presente. Tamo junto, mano. Pocada, você vai abrir live no YouTube hoje? Ou vai ficar só por aqui? Não, hoje eu vou abrir no YouTube também, mano. Hoje eu vou abrir o Final Fantasy XVI lá. Ocarina já está acabando. Tenho um save dele full terminado. Aí sim. Vou tentar terminar o Shadow hoje. Vou terminar de comer. Shadow Tempo. Boa, mano. Esse jogo eu sempre vi várias pessoas jogando ele, mas nunca parei para ver uma play mais detalhada. Do que se trata? Ah, panc, você já jogou Revelations 2? Não joguei Revelations 2. Na verdade, eu joguei só o comecinho, cara. Eu ia jogar cooperativo com um colega meu, acabou não dando certo e a gente parou. Vem no comecinho. Mano Dark, o jogo... Peraí. Pô, meu irmão. Essa daí vai direto de Assassin's Creed. Então, esse jogo aqui, mano, ele é a história da hélice, só que eles colocaram uma parada um pouco mais dark. Na verdade, a história da hélice já é dark. A Disney, aquela que tem a hélice no País das Maravilhas lá da Disney, é uma adaptação. Eles fizeram uma adaptação e deixaram tudo mais bonitinho. Mas a história da hélice, ela já é dark. Ela é mais dark no livro, né? E esse aqui, ele é mais... Tá mais próximo do original, digamos assim. E aí, só que aqui... No livro, ela não dá todas essas facadas e tudo mais. Eles fizeram um jogo dela de ação. Um jogo que você vai sentando as facadas e tudo mais. Eu não gostei muito. Você não gostou desse, né? Nada que gostei. É que assim... O linguajar de inglês que tem nesse jogo, ele é bem difícil de traduzir. Ele tem algumas palavras aí que são bem complicadas. Mas é muito bem feita a história, cara. É muito bem feita. Na verdade, os diálogos são bons, né? A história, ela é bem básica. Eu entendo a ideia. Um treino maluco. O mundo está no lado, Alice. Os inimigos levam o asilo. Não, obrigado. E o pior de tudo, eu deixei... ...deleiros. Trágico. Se eu for ajuda, você me ajuda em volta? Então? Abre o meu coração, se eu tivesse uma. Encontre as minhas limpas e atrasá-las no chute. As máquinas vão fazer o resto. Estão no caminho agora! É uma boa garota! Ha! A melhor maneira de sair é através do crockface. Estampa numa conversa. Se eu for... vou pegar esse aqui primeiro tem alguns lugares de pressão que ele só funciona quando um peso ele é aplicado e eu posso jogar essa clockwork bomb para manter o peso lá no lugar ah bom que eu achei meio parecido com a hélice no País das Maravilhas realmente ele é mais dark até os personagens principais tem uma aparência mais dark a ideia do livro do Alice original cara é essa tá ligado a adaptação foi feita mais pela Disney isso aqui é uma pegada mais fiel ao livro tá ligado tipo graças às aparições que tem mas assim nada sem por cento né é verdade tem um brela press x que da hora velho tinha esquecido disso se você aceitar direitinho ela pode devolver os ataques taca de novo taca de novo taca de novo é difícil não mas agora que eu não tenho aqui ó é só isso aqui né taca de novo taca de novo taca de novo e aí ele está Opa, duas? Ah, que legal. Taca aí. Eu não preciso, na verdade. É só eu defender. Tá, agora o perigo. Posso morrer. Taca aí. Eu parei de brincar porque eu estava tomando muito dano. Chega. Mas é legal que eu tinha esquecido algumas mecânicas, mano. Jogo incrível demais. Esse jogo é muito bom, velho. Vou pegar os dentes dourados aqui. Ah, não lembro quais que é. Ou tem que atirar em todos? Acho que tem que atirar em todos. Elevando é pra atirar, não. Ah, ativou o elevador. Bora. E aí, mano? Opa! Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Tem um porquinho, mano. Tem que achar onde é que ele tá. Tá ali atrás, o pilantra. Olha isso. Será que eu consigo atirar daqui? Vou tentar. Dá, dá sim. Olha só. Olha só. Será que eu alcanço lá? Há anos agora, Alice. É hora de deixar as coisas infantis. Não tem nada. Acho que dá pra voltar normal, né? Beleza. E aqui, mano? Ele tá verde, mas não sobe? Ou desce? Ou era pra descer? Deixa eu ver uma coisa. Não, ele não funciona mais. Não parece nada. O que é isso aqui? Nada. Os dois estão ativados. Ah, tem ali, mano. É de onde eu vim, mano? Eu não vim dali? Ele ativou isso daqui, mas não faz nada. Estranho. Acho que é aqui mesmo. Pega os dentes, pega os dentes. O que é isso? É aqui mesmo. Smelling and regurgitating. Cheirando e regurgitando. Ah, Poxa jogou o regurgitamento. Pô, meu irmão. Esse daí veio direto do Assassin's Creed. Ah, bem... Bem que eu achei ele meio parecido com a Alice. Até a personagem principal. Eu nunca li o livro. Eu conheci pelos filmes mesmo. Então, pelos filmes é uma adaptação, Mano Darkin. Não seja um bom trabalhador. Um bom trabalhador é um bom trabalhador. Um bom trabalhador é um trabalhador vivo. Precisa viver e trabalhar. Um bom trabalhador é um morto. um bom trabalhador. E, vice-versa. Não seja um bom trabalhador. Um bom trabalhador é um escravo. E mortos. O pagamento para um trabalhador não foi exposto indefinidamente. O pagamento para um bom trabalhador é cancelado. Um bom trabalhador é uma língua. Parabéns para um trabalhador todo mundo. Não seja um bom trabalhador. Um trabalhador que não tem salário. E mortos. Pai. Um pagar por um trabalhador. Um trabalhador que não tem salário. Um trabalhador é um tesouro. Um trabalhador bom é um trabalhador vivo. Precisa de viver e trabalhar. Um trabalhador ruim é um trabalhador morto. E vice-versa. Não se preocupe. Os trabalhadores ruins são escravos. Todos os trabalhadores. O pagamento para os trabalhadores bons foi exprimido indefinidamente. O trabalho está cancelado. Um trabalhador ruim é um trabalhador ruim. Precisa de viver e trabalhar. Será que estou perto de algum boss? Acho que sim. Ali parece uma arena. Essa parte está me lembrando do God of War. Porque no God of War tem umas estruturas faraônicas também. Lembra um pouco mesmo. Só um pouco. Eu vou atacar pimenta no seu olho. Vou atacar pimenta no seu olho. Então... vamos lá... Through... Into... ... ... ... ... Beleza, beleza. Alguém mais se habilita? Tá, aqui eu vou ter que esperar o tempo dessa descer. Espera ela subir de novo, quando ela estiver descendo eu vou. Nossa, tem tempo pra caramba. O gás está colocado, Alice. Você vai para a direita e o que você está colocando nesta descer. Ela é mais rápida. Vai. Sobe logo. Aqui parecia uma arena. Não é não. Parecia uma arena gigante isso aqui, mano. Beleza. Esse aqui... Ah, é pra lá, ó. Olha, Alice é uma bonita nesse joguinho, mano. Será que essa pimenta aí é boa contra a corona? Essa aqui mata você de vez logo, mano. Pimentinha. Esse jogo é muito bem animado, mano. Um cenário grande. Um cenário grande. Vamos lá. Aqui, né? Primeiro vamos observar. Tem ali na frente. Tem pra cá. Tem pra cá. Melhor ir pra cá primeiro, né? Se é que dá, né? Ah, tem outra plataforma ali, mano. Essa plataforma, ela sobe mais alto. Aí, agora sim. Ai, cara. O bicho ficou nervoso e eu tinha morrido já. Isso aqui dá pra ir pra lá, mano. Mas parece que não tem nada lá. É o mesmo lugar que eu tava, não é? Eu só desci ali e dei a volta. Aqui tá mostrando essa chaleirona monstra lá embaixo. Não fica vermelho, então acho que não é pra atirar. Deixa eu ver o que tem ali atrás. Eu acho que foi dali que eu vim, na verdade, né? É, foi dali que eu vim. Eles trancaram a porta ali. Tá, aqui tem as plataformas. Do lado de cá tem... Parada cheia de lava ali. Não tô ouvindo barulho de porquinho. Não tô vendo nenhuma dica. Nenhum lugar pra entrar. Ah, tá. Plataforma aqui, ó. Vai ali pra cima. Vou ter que pular logo, senão ela desce e eu me lasco. E que chave, ó. Pise ali no bicho, mantei no... No pisão. Pise ali no bicho, mantei no... Pisei ali no bicho, mantei no... Você trabalha? Ele é um jogador vivo! Vem para viver! Tá, já entendi. Só essa esquiva que dá uma falhada. Eu estou colocando para o lado de lá e ela fica insistindo em ficar para cá. Esperar a pimenta recarregar. Esperar a pimenta recarregar. Eu destruí, mas não posso ir lá pegar. Espera aí, mano. Nossa, eu vou ter que dar a volta aqui inteira. Tem um porquinho, tem um porquinho. Onde é que está você, porquinho? Tá, é lá que eu tenho que ir. Eu sei. Agora eu quero saber onde é que está esse porquinho, mano. Caraca, cadê o porquinho, velho? Vamos dar o ângulo aqui. Vamos ver se a gente acha esse porco. Eu acho que ele vai ativar esse Steam aqui. Eu acho que ele vai ativar esse Steam aqui. Eu estou procurando. Eu estou procurando onde a gente está vindo o som desse porco, mano. Não é debaixo das plataformas ali. Não é aqui no canto. Não é do lado de cá. Ele parece que está bem próximo. Parece que é como se estivesse embaixo, mano. Às vezes ele está embaixo mesmo. Porque tem um lugar aqui, ó. Vazio. Eu acho que eu tenho que ir embora e depois eu venho buscar esse porquinho. Vamos lá. Acho que do lado de lá eu vou atirar nele. Eita, nois. Caraca, quase me lasquei. Nossa, o negócio caiu na cabeça ali. Ah, é uns canos, mano Eles dropam ali o ácido Vira a válvula Olha lá, mano Eu achei que o porquinho estava ali embaixo Congelou tudo Agora dá pra ir lá ver Será que eu consigo pular ali por aqui? Não Ah, que bem Pimenta nos olhos Tem que achar o ninho desses bichos Senão eles não param de vir Lá em cima o ninho, ó Tem mais ninho? Tá, tem mais ninho Vamos achar onde é que está Deve estar pro lado de lá, então Eles estão vindo de lá Achei Oh, mano Vai, taca lá Essa bola de fogo Nossa, o negócio chega aqui Opa Opa Olha, o adorado cai ali embaixo, mano Não, vem pra cá Tá, tá parecendo os inimigos melhores Digamos assim Um pouco mais de desafio Tá, beleza Tem esteinho aqui Lá embaixo Não sei o que que tem Eu vou dar uma olhada lá Será que tem alguma coisa aqui Que eu não peguei Ah, não Aqui eu já tinha vindo, né Eu já tinha vindo já Não tem nada, não Ah, peraí Ah, tá Tem aquele lugar ali Mas primeiro deixa eu pegar o negócio aqui Que eu tanto queria pegar, né Ué Eu fiquei parada no alto Que beleza foi essa, mano Acho que eu tenho que ir por aqui, hein Olha Tá Tem que fazer um pulo bem certinho De algum dos lados aqui Vamos ver se daqui dá Lembra, Alice Não curte a escuridão ou o frio Quando você está na biblioteca À noite Não, tem que dar a volta de novo Ele me mostrou esse negócio aqui Mas Não, eu acho que É só pra mostrar mesmo Vambora Peraí Peraí Tem o número 1 ali Não, não dá pra entrar, não Eu achei, né Achei que dava Esse daqui não dá pra subir, não, né Dá Ali também não tem Acho que já deu o que tinha que dar Aqui nesse lugar Vambora Hum Pô, tive que sair do templo Porque Fiquei sem magia Saí para comprar pote Hum Mano Você pode comprar pote E tem uma parada Que você faz Que vai melhorar esse negócio de magia Aí, mano Dá uma fuçada no mundo aí Também, né Eu não posso dar spoiler Eu não posso dar spoiler Então Que isso, véi Não é nada Não deu dica, não é nada Peraí, o que é aquilo ali? Um rato Metralhadora Ali Metralhadora onde? Aqui? Aqui Tá apontando pra cá Metralhadora Ah, é aqui, pô Tá meio óbvio, né Beleza Tem mais coisa pra lá Óbvio, óbvio, óbvio Óbvio, óbvio Tem uma caixa ali, velho. Será que eu consigo chegar até ali? Se tem uma caixa, eu devo conseguir, né? Acho que os desenvolvedores trolaram. No Stories, a gente tem felines com genes de Zinogre, Ratalus, Antrius, Ketchawaka, Gored, Sleep, Flash. Até a gente tem um feline com genes de Camilius. Aquele gato que fica invisível. Tem um monte mesmo. Eu achei uma fada que dobrou a minha magia, mas eu gastei à toa sem querer. Ah, é isso aí mesmo que eu estava falando. Você já encontrou já, mano. Estou forte agora, gale, seu nervo. Passe para a primeira venta, depois para a segunda, e caminhe as correntes. As falas do Shashire Ketchum são muito boas, mano. Calma lá, calma lá. Vai de boa. Vai pela primeira ventania, depois vai pela segunda, e vai até lá em cima. Tranquilidade, não precisa ficar nervoso. Peraí, tem alguma coisa aqui no meio? Tem uma plataforma, né? Tem uma plataforma aqui no meio. Ah, garoto. Então você está aí. Abriu mais uma ali, ó. Mais uma lá embaixo. Essa mais uma que abriu aqui do lado de cá, eu acho que é para subir naquela plataforma ali. Vamos lá. É isso mesmo, ó. Daqui eu consigo subir lá, que eu consigo subir aqui, que eu consigo subir lá em cima. Vamos embora. Beleza. Mano, aqui está aparecendo o caminho, então eu deixei um lugar ali sem olhar. Vou ter que voltar. Não, vou ter que voltar. Aqui é caminho, mano. A câmera me trollando, velho. Será que eu consigo fazer aquela curva? Vamos ver. Não, mano. Como assim? Aqui foi de onde eu vim, né? Isso. Certo. Deixa eu ver se eu estava falando besteira. Não, eu venho aqui por cima. É isso mesmo. É esse lugar aqui que eu não entrei, ó. Dois dentes dourados. Só isso? Não, peraí. Tem um caminho ali. Ah, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí. Não acontece nada, não? Aparentemente, não. Acho que é só para mim. Ah, olha ali, ó. O safado. Eu não estava nem ouvindo um barulho, mano. Tem que prestar atenção nesse somzinho do porco, mano. Agora eu posso subir em paz. Beleza. 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 O gato tem nove vidas, Alice. Eu espero que você tenha tantos. Eles dizem que os gatos têm nove vidas. Eu espero que você também tenha bastante. Ah, pô, eu tive que sair do templo porque eu fiquei sem magia. Beleza. Eu achei a fada. Bem-vindo à sala de chat. Eita, Alice. Eu disse aqui, pancada. Não, até eu disse... Como é que é? Até eu disse aqui, a gente tem o feline com o gene de camílios, que é esse gato que fica invisível. Ah, é verdade. É o Shishire Cat, né? Fica... Faca Tramontina. Melhor faca Alice aprova. O Shishire Cat é muito estiloso esse gato, mano. Ele fala umas falas bem... Da hora mesmo. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Beleza, vambora. Tem um negócio aqui, mano. Eu vou querer, hein? Mas eu vou ter que pegar do lado de lá. Vamos bater nesse idiota aqui primeiro? Tem um idiota ali, ó, que eu vi. Deixa a gente pegar lá o esquema. Boa. Vem cá me pegar, vem. Vem cá me pegar. Vem cá. Toma, é uma coelhada. Toma, é uma coelhada. Caiu o olho do bicho, mano. Eu pensei que era HP. É o olho dele. Tá, tem um... Não, peraí. Deixa eu pegar o negócio que eu vi ali primeiro, né? Vou pegar aquele... Essa memória aqui, né? Tinha um bicho ali? Ouviu um barulho estranho. Mano, peraí. Ah, tá. Ah, tá. É esse barulhinho aqui, ó. Essa zamebinha. Eu pensei que era barulho de porco, mano. Pensei que era... Fazendo um barulho de porco. Eu não sei imitar porco. Eu pensei que era. Nada quebrável? Nada que me aparenta ser quebrável. Senão eu já tacava ali o... O bichinho do cap. Beleza. Tem lá, tem aqui. Vambora. Decadência Express Waste. A loucura do Hater. A loucura do Hater. Sua presença aqui é inocente. Nós temos uma missão para completar. E você é uma desigualdade inocente. Alguns pensaram que ninguém gostou desse barulho. Hahaha. Certo. Certo. Vou colocar a câmera ali. O que eu tenho que fazer? Fecharam o meu caminho. Aí me ferrou, né, mano? Aí me ferrou. Tá, vamos lá. Sobe, meu filho. Sobe logo. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Pera, não defende. Mas pelo menos... Ui, 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 ui. Minha hora errada. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano. Tempo errado. Eu pensei em ver o negócio querendo descer. Já sei o que eu vou fazer com você. Viu pra fora já era. Não tem que voltar mais. Nossa! Me derrubou na lava, filha da mãe. Estou sendo trollado. Vamos subir? Aê! Que beleza, hein? Não tem que voltar mais. Eu morri demais. Ué, mano, morre aí. Ué, mano, morre aí. Tem que tomar cuidado com essa lava aqui, mano. Tem mais uma tipote lá, ó. Não, olha. Quase que eu fui. Vamos lá, plataforma. Sobe, sobe, sobe. Ah, voltou, velho. Ah, voltou, velho. Do começo. Ela voltou, ela foi e voltou. É estranho. Ela voltou, ela foi e voltou. Não conseguiu mirar? Não conseguiu mirar? Estou quase caindo ali, ó. Sobe, mano. Cheio de trollado esse jogo. Que hora que é? São sete e quatorze. Certo, vamos lá. Congelar tudo agora? Eu tenho os armas que você precisa. Bem, estretamente falando, o Hatter precisa deles. Bem, se realmente não importa, eu vou te cruzar. O que é que eu vou te�ło? O que eu vou te curveiro? Eu vou acabar com a tarraça. Eu vou acabar com a tarraça. O que é que eu vou te happier? Pega a target, pega a target. Não tá pegando, né? Vem mais pra trás. Aqui pegou. Oh, me larga. Pô, tem um negócio aqui, mano. Bottle. Caramba, eu joguei esse jogo faz tanto tempo, tem muita coisa que eu não lembro, quase nada. Isso é muito bom. Onde tá vindo os seus filhotes, mano? Não sei. Mas eu descubro. Pegue isso, então. O caminho menos que eu viajo é agora impossível de negociar. Será que é impossível mesmo? Você não consegue me alcançar de jeito nenhum. Olha lá. Monstrinhos, monstrinhos, vai pra lá. Tem um rato. Isso, é o rato. É o símbolo dele. Esse escana aqui, mano. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, tava na minha cabeça, velho. Parece que eu já tinha passado. Vou rir de novo. 396 dentes. Ainda falta bastante coisa. Oxe, caiu um negócio na lava. Que é aquilo? Ih, eu nem vi o que que fez. Ah, tem uma plataforma vindo ali agora. Mas peraí, tem uns parados ali. Deixa eu pegar ali primeiro. Ah, peraí. Matramontina, melhor sim. Esse filhão daqui lembra aquele que tem nos genes dos ântrios. Por causa do pescoço longo. Devem ter primos. No marudo, a gente consegue andar na lava. Por que aqui não? É, então. Só que ela não tem uma armadura aqui. Não deve ter esses skills, né? Quando eu cheguei no place, eu tava deitado na rede aqui. Cochilei de fone. Aí que vi meu sonho. Tava com um som de fundo. Acordei e vi a live aberta ainda. Caraca, mano. Que coisa boa, hein? Caiu no sono aí. Calvino, isso aqui você vai ter pesadelo, mano. Tem umas plataformas aqui, mano. Ah, mas peraí. Tem um negócio ali, ó. Que eu posso destruir. Tá, esse negócio desce. Ah, eu tenho que ir pro lado de lá, ó. Hummm. Entendi. Quase. Quase me dei mal. Não! Aí. Toma, toma, toma. Beleza. Vamos girar a manivela. Temporalmente sentado. Uma minera hindrância. Um impedimento trivial. Eu vou só me levar. Eu vou lidar com você depois, Alice. Eu nunca vou parar o nosso grande plano. Eu vou lidar com você depois, Alice. Você não vai parar o nosso grande plano. Será? Vamos ver, então. Ó. Ah, tá. Aqui só tá... É o símbolo da... Da roda ali, né? Vamos lá. Tudo congelado, meu filho. Acabou pra você. Acabou tudo. Ratinho. O que é aquilo ali? Não sei. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, agora tá funcionando o esquema. Ué? Soltou tipo uns bracinhos ali? O que é isso, mano? Ah, é o caminho. Ela se joga assim, não é maior. Tá nem aí. Tá deitado. Esse jogo é troll mesmo, hein? Acabou a bateria do controle. Mobility vai fazer um bom mudança. Não aguento nada. Não, obrigado. O que é isso? É completamente reconstruído. Deixa eu só fazer o seguinte. O jogo podia pausar quando acabar a bateria do controle, né? Mas não, ele só fica a mensagem. Agora, além do controle, parece que eu quebrei o meu fone de ouvido. Já tá funcionando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo configurar outro controle aqui. Isso aqui não vai reconhecer assim. Eu vou ter que fazer uma parada diferente. Ah, que legal. Agora o jogo só vai deixar eu conectar se for o controle específico agora. Ele não volta pra tela pra eu configurar outro controle. Que divertido isso, né? Dependendo dos jogos, eles não tem essa opção, né? De você voltar pra tela pra fazer uma configuração. Que legal. Deixa eu ler aqui um pouquinho o chat. Rato Borrachudo Triggered. Olha que minha broxa andando no ar, lançando um jogo do Harry Potter. Eu nem sabia. A sua mina, como é que é? Olha que mina bruxa. Ah, tá. Desculpa aí. Resgatou destacar minha mensagem. Caí no sono porque passei a madrugada formando no Monsanto World. Tava muito boa. Aí sim, mano. Minha mãe tá aqui me chamando de maluco porque fico imitando o Link e pegando o item. Eu já comprei um cabo novo já, mas o cabo não chegou ainda. E agora eu tenho que ficar lidando com esse cabo aqui, mano. Pô, aí... Eu fiquei triste agora, hein? Configuração de controle. Ó, ele inverte aqui o esquema. Configuração de controle. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que reatribuir esse aqui pra controle 1 e jogar com ele. Que ó, aí pega. Pelo menos que eu não sei se a bateria dele tá boa também. Esse controle aqui é um pouquinho pior. Ele tá com problema no... No analógico, ó. Deixa eu fazer o seguinte... Não tem como eu salvar agora, não? Tem mais meia hora... Meia hora... Mas, deixa eu ver... Mais 20 minutos de live. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou reiniciar aqui o jogo. Vou ter que fazer algumas coisas de novo. Mas, pelo menos, eu já sei o que tem que fazer. Mas eu vou ter que... Ter que configurar o controle. Aqui, ó. Preciso dessa tela aqui, ó. Dentro do jogo ele não tava querendo entrar nessa tela. Aí que vem aqui. Configuração de acessórios. Ou de bluetooth. Que aí eu vou configurar o controle de PS4. Nossa, os negócios ficam invertidos, mano. Tá como se fosse um controle japonês. Eu mando ele buscar e coloco aqui pro bluetooth. O controle do PS4. Vai, meu filho. Acha aí. O que me falta? Ah, tá. Achou. Beleza. Ih, apertei o botão errado. Beleza. Agora... Esparanauê. Configuração de acessórios. Adribui o controle e deixa esse aqui como o primeiro player. Tá certo? Deixa eu ver. Tá certo. Vamos voltar pro jogo. Ah, tá certo. Ah, vou ter que apertar o botão PlayStation no outro controle aqui. Isso é a desvantagem de você ter um... Eu só tenho o controle de PS4, né? Vou jogar no PS3. Melhor imitar o Link pegando item do que imitar o Devil Joe. O Devil Joe, sim, já fiz isso. O Devil Joe, sim, já fiz isso. Mobility vai fazer um bom mudança. Espere um bom mudança. Espere um bom obrigado até que eu seja completamente reconstruído. Não se resta no laurel, chiffonnieres. Seis lounges. Pelo que eu voltei um tanto, hein? Eu voltei bastante, né, pelo que eu tô vendo. Nossa, eu voltei bastante, mano. Mano, não pensei que eu ia perder tanto a experiência, não. Mas a gente já sabe o que tem que fazer. O chato é que eu vou ter que fazer de novo. Tá. Tá bom. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Caramba, eu voltei um tanto, hein? Tudo porque não tem configuração pro controle dentro do jogo. Você aperta o botão PlayStation e ele não deixa você configurar. Isso é muito chato, cara. Caraca, essa música tá me lembrando Little Nightmares. Lembra mesmo. Ué? O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu voltei ou não voltei? Caraca. Eu voltei tudo isso? Acho que não, né? Eu vou morrer aqui. É? Não. Devo estar indo pro lugar errado. Mano, não é possível que eu voltei tudo isso. Mano, não é possível que eu voltei tudo isso. Vai aparecer de novo. Vai aparecer de novo, né? Vai aparecer de novo, né? Ih, mano. Caraca, velho. Voltou muito isso aqui. Ih, mano. Caraca, velho. Voltou muito isso aqui. Ah, o lado de cá eu não tinha ido, né? Ah. Desse lado eu não tinha ido, então não voltou, não. Acho que só veio pra cá pra vir pra esse lado aqui, eu acho. Menos mal. O controle do Playstation 4 funciona no Playstation 3 sem precisar de cabo? Ele funciona. Você consegue sincronizar ele no modo Bluetooth, mano, Adriano. Você segura o botão Share e o botão Playstation. Aí o seu controle vai ficar piscando. Aí você faz essa busca que eu fiz aí. Você adiciona o dispositivo Bluetooth. Aí ele funciona de boa, ó. Controle de Playstation 4. Tá vendo? O único problema que tem é que não funciona o botão Playstation nele. Se eu apertar aqui, ó. Não acontece nada. Tá vendo? Aí eu utilizo um outro controle que eu tenho aqui que é um Ipega. E no controle Ipega ele sincroniza e eu aperto aqui o botão Playstation. Ó, se eu apertar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu uso o Ipega só pra isso mesmo. E eu jogo com o controle de Playstation 4. O Ipega ele tá com problema no analógico. Então eu não uso mais ele pra jogar. Peraí, tem o Cheshire Cat aqui que pode falar, né? As dimensões deste trato desolado são desconhecidas para todos, mas os Inhabitantes. Mano, play you! Muito obrigado aí, mano. Pelo follow. Eu quero ver. Eu vou falar sobre o que é isso. Eu quero ver. Pelo menos, eu vou tentar. Eu quero ver. Eu quero ver. O que é isso? Eu quero ver. Aqui. Aqui. Apenas o fim do Oeste em um prêmio. Um lugar tão simples na Austrália, talvez. Podemos liquidar o que resta de suas aderências. Apenas a gente não. Nossa, mau rolê para chegar até esse rato, hein? Tem um lugar aqui, ó. Mas não dá para ir. Ali dá. Eu acho que dá. Não, muito longe. Achei que dava, né? A câmera trava, mano. A câmera me ferrou. Câmera do mal. Mais uma, a câmera me caia. O que é muito alto para subir. Pra cá mesmo. Beleza. Beleza. Qualquer um? Isso! Aqui está bom! Tem uma gosma aqui, mano, me batendo. Está chegando no tempo certo. Espera aí, mas se for para seguir em frente aqui, eu não posso, mano. Porque tem um negócio que eu não peguei lá embaixo. Deixa eu ver onde estava. Tá, ali é o primeiro. É aqui embaixo, não é? Depois disso daqui. Vamos ver o que é lá primeiro. Ah lá, tem até um negócio para subir de volta, mano. Eu estou com 400, 500? Espera aí, deixa eu ver quanto é para upar. Tá, 675. Eu vou para o Blade. Vou para o Blade mesmo. 675. Falta 100 e pouco, mano. Vamos lá. Até que vim rápido. Espera aí. Caraca, essa música está me lembrando Little Nightmares. Mas também o bicho te agarra e te comba depois. Aí é fácil de falar. João do Demônio. É embaçado, mano. Mas é meu garotão. Assim como é do Mano Punks também. Exatamente, Mano Dark. Eu gosto para caramba do Devil Joe. No Monsanto 3 Ultimate, só matei ele uma vez. Antes de ir para o Monsanto 4 Ultimate, vou fazer a armadura do Joe. Pô, sabia não. Pensei que era só por cabo. Como assim por cabo? Entendi. Ah, o esquema do controle, né? É verdade. Mano, o cabo que eu tenho aqui é uma porcaria, mano. Infelizmente, o cabo aqui é ruim. E aí eu comprei um cabo bom. Mas ele está para chegar. Esse cabinho aqui só conecta quando quer, mano. É muito ruim. Antes ele funcionava de boa, mano. Mas depois de um tempo ele ficou ruim pra caramba, mano. Pô, vou fazer isso. Meus controles de PS3 estão zoados. Segura o botão share no Playstation. Sim! No... Ah, no próprio Playstation, mano. Mas que botão share? O meu é o Playstation 3 Slim. O meu só tem o botão de ligar e desligar e o EJet. Bocada, você sabe de alguma notícia do Alatrio? Não tem o Twitter ainda. Não sei se eles vão postar info dele no Face. Quebrando caixotes, isso me lembra o Final Fantasy VII Remake. É, nem fala, mano. Preciso zerar ele também. Então, eu não sei nada ainda não, mano Dark. Mas hoje eu dou uma olhada. Depois que eu terminar aqui, eu vou terminar aqui 8 horas. Aí eu começo umas 8h30 lá no Face. Face não, no YouTube. E aí eu vejo umas notícias lá no Instagram. No Instagram, não. No Twitter oficial da Capcom. No controle, os botões share e PS que segura. Ah, tá. Isso mesmo. Os dois. Share e PS. Segura os dois. Aí ele começa a piscar. É que esse meu controle aqui, ó. Que eu tava jogando, ele descarregou. Senão eu te mostrava. Ah, mas tem um aqui que dá pra te mostrar, ó. Esse aqui é um controle meu que eu comprei novinho. Acabou e ele tá zoado. Ó, você segura o share e o Playstation. Aí ele vai começar a piscar assim, ó. Quer ver, ó. Aí você coloca pra procurar. Lá no Playstation 3. Vai lá em dispositivo, dispositivo Bluetooth e manda procurar. E aí ele vai achar. Aí no controle de Playstation, você coloca pra confirmar. Beleza? Vou ter que desabilitar mais alguma coisa. Vamos lá, então. Entre aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem. Joga aí. Ô, bichinho. Você caiu no lugar errado. Cai lá dentro. Cai. Boa. Ah, é. Isso aqui é os das plataformas, né? Pera aí. Tem coisa ali, ó. Posso voltar aqui, pelo menos. Tem coisa aqui, ó. Ali em cima. Ali em cima. Como é que eu pego aquele ali? Ai, que isso, mano? Me matei. Ah, me matei do nada. Como assim? Ai, o que é? Não tem coisa ali. Não tem coisa ali. Não tem coisa ali. Não tem coisa ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu posso dizer que você expira substanciales recompensas no céu. É melhor dar trabalho do que receber trabalho. As palavras para viver. Você também pode... Vai dar ruim. Não tem que morrer. Não a gente está lá. Nós realmente estamos a importar. Lá, lá. Mas o que a gente está explicando? A gente está explicando. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Mas eles vão encontrar. Trabalhe até você expir os nossos recompensos no céu. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Também! O trabalho é paralisado! E... Espera aí, a porta, ela abre com um negócio lá também? Então, eu vou voltar por cima, se for isso. Eu não vi se ela abriu também. Oh, tinha um negócio aqui embaixo. Não, aqui foi onde eu fui. Legal, eles armaram tipo um corte de caminho para a gente não ter que voltar tudo, né? Eu não tenho que morrer. Não um louco, mas nós realmente... Nossa, o que que foi isso, mano? Eu dei um super dash para parar lá embaixo. Pimenta no olho. Nossa Senhora! Beleza! Que que é isso! Eita! Perigo! Falando em controle Valeu pela dica, vou avisar o meu irmão também Beleza, mano Adriano Falando em controle, o que você achou do controle do Playstation 5, pancada? Me parece confortável Como assim? Sede Alice Cara, me parece confortável sim Pelo que eu vi lá, eu gostei, cara, sinceramente Ele lembra muito do Playstation 4 Só que ele parece que tá um pouco mais gordinho Eu ainda acho que esse aqui, um pouco mais gordinho, fica melhor Então eu acho que vai ficar da hora Aí você tá de boa, descobre que sua vizinha é burra Que nem uma porta, porque não sabe mandar e-mail Eita, bug satanica Ai, cara Sua vizinha não sabe mandar e-mail, mano E aí é embaçado, hein Nesses tempos, mano Mas qual que é a idade dela? Se ela for nova, aí é complicado Se ela for de mais idade Aí a gente já até entende um pouco, né? Caralho Vou tentar descer por aqui Tchau Só que aí eu vou perder os dentinhos que ele podia me dar, né? Não pensei ter visto alguma coisa aqui Não Tô vendo demais Arena? Vamos enfrentar o rato? Não, tem um chipote aqui Eita, nós Eita, nós Não Mano Nossa, que bugado, velho Eu tava colocando pra trás Pra esquivar Ela tava esquivando pra frente Porque ela quis Eu não coloquei ela pra frente Nenhum momento É maluco Eu vou pra frente Com esses negócios Que cana ali, mano Olha lá Até a chaleira ali Se foi pro saco Parou? Parou? Medo, muito medo Alguns insectos Comem ao seu jovem Eles têm muito para nos ensinar Livros Ou mortos E aí? Ah, tá Falando em conteúdo Beleza Coroi Loading Faz a personagem Decolar Que nem um Vostrax Yang As pessoas Do meu Trampo Não sabem Mandar Anexo Em um e-mail E nem Usaram Impressora É, mano Tem gente que É assim mesmo Tem gente que você tem que Sentar lá e explicar mesmo Eu trabalho com TI, cara Já peguei tanta gente Que não sabia fazer Coisa tão simples Pra gente, tá ligado? Puts E eu zoando Minha vizinha Pois é Simbanks concorda Melhor foi os memes dele Eu vi alguns memes, mano Principalmente as skins, mano Os caras colocando skin Do Halo No controle do player 26, 27 anos Por aí Ah, então Ela tem uma idadezinha legal, hein, mano Aí ferrou Ixi Agora O grosso engrossou Já me pediram ajuda Para escrever no Word Aí eu fui lá E falei Abre o Word Abre e clica Na página Em branco E digita O que quer Pronto Já aprendeu Mano, hit and kill Que apelação, cara Teoricamente Eu não fui contratado Com o TI Mas faço tudo Mas faço tudo do TI Caraca, mano Adriano E o TI de lá Tá ramelando, hein Se é que tem um TI lá, né Eu trabalhei muito tempo de TI, cara Mas no meu serviço atual Eu não tô Responsável por TI, né Tem um humano lá Que é responsável pelo TI Mano, que diabos é isso Oscuro peco ali, velho Oscuro peco ali, mano Eles não estão muito bem não, hein Tá, tem porquinho por aqui Onde é que tá o porquinho? Ele tá mais longe daqui Ah, tá ali o porquinho, ó Eu quero só terminar essa parte aqui Aí eu vou Terminar essa live Ah, muito obrigado, porquinho Muito obrigado Certo Isso ali é estática, né É estática Eu fiquei esperando pra ver se ela não se mexia 597 Tá perto de eu upar Acho que é 675, né Deixa eu ver É, pegar mais uns 70 Aí eu já Consegui upar a Vorpal Blade Cara, mas tem Tem um negócio brilhando lá em cima, mano Tá preocupado com aquilo ainda Aquele ali, ó Acho que dá pra eu chegar lá, hein De algum jeito Vamos ver Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Seria um caminho por cima, mano Tá, mas não seria por aqui, né Porque aqui parece que não tem nada Facilei O que é que eu vou fazer pra subir ali, mano? Ali está em muito linha reta Acho que eu não alcanço ali, não, hein Como eu vou fazer? Não, cansa Não, cansa Não, cansa Talvez você não tenha algum Lugar que eu poderia atirar Pra poder chegar lá Eu acho que eu vou acabar saindo lá em cima Eu tô com essa impressão Vamos continuar seguindo, vai Achei nada mesmo Aí, ó Acho que é pra lá que eu vou mesmo Era só continuar seguindo Nada aqui Opa E essa língua aqui, mano? Mas é o primeiro eu vou pra cá Como é que eu vou chegar ali, mano? Cai não, Alice Deve ser por aqui mesmo Não dá pra subir na língua Poxa, pra mim quase certeza que dá Pelo menos esses negócios que eu peguei Eu não preciso pegar de novo, ó lá Ele já sumiu ali Deixa eu passar desse capítulo Pra poder salvar o jogo E eu comer alguma coisa E ir pro Final Fantasy 6 Já, já Opa Opa Pants não Pants Pants, mano Pants Teoricamente eu não fui contato com a TI Tem TI lá Mas eles ficam Na sede da prefeitura E isso fica longe Da secretaria que eu trabalho Tentando arrumar um trampo Como Como Dev Junior Desenvolvedor Junior Em Java Ou em qualquer coisa Qualquer outra linguagem O que surgir primeiro Boa sorte, mano É um trampo Muito bom, tá ligado Mas é muito bem concorrido também, mano Desenvolvedor Java É bem concorrido Eu não sei aí na sua cidade Mas por aqui em São Paulo é, mano Pro Peco Cadê o Joe agora? Opa Pants Não Pants Nada de espiar, hein O jogo trollou de novo Hoje termina É, o Final Fantasy 6 Hoje Ou na próxima É capaz de ir na próxima Porque tem muito carinha Pra procurar E eu não lembro E eu não quis pesquisar Porque eu quero Tentar achar Na raça mesmo Tá ligado Eu não quis pesquisar Então eu acho que vai demorar Um pouquinho Pra eu achar Tudo certinho Nossa, mas eu já tinha passado Como assim, velho Como assim, velho Cara, prenderam o bicho Aqui pro bicho ficar correndo Mano, olha aqui Que maldade, velho Esse jogo é do mal, mano Coelhinho da Páscoa De cherno De chernobil Sobe ali Sobe ali Tá Vixe, não é de direito não, mano Peraí Peraí Que dá pra subir Isso 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 Provavelmente Ela vai se jogar Depois Também Ah, podia ter bala nele Daqui, né Ó Chega assim, ó Safado Não . Tchau. Entendi, entendi. 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 Entendi, 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 entendi. Entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi. Entendi, entendi. esse jogo. Esse jogo é longo? Legal, e aí? E agora? Aqui não tem nada, né? Outro caminho aqui não? Boa joguinha, não me trola não, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, acho que eu entendi. Vai parar lá. Pô, morri pro boss do Shadow Temple. Esse boss é muito bom, velho. As mãos lá não é uma, Adriano. Ah, não, 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 não. Você passa primeiro da floresta, né? Da floresta em frente, eu acho que é isso mesmo. Spirit Temple, né? A lista no País das Maravilhas é o Koroi. Desde quando você ser esmagado é uma maravilha? Bem isso mesmo. O bicho é um braque, bate a mão no chão e explode tudo. Tava assistindo a uma live do Bill Hazard. Um dia desses e o chat tava falando o caminho todo para o man. Aí é zoado, velho. Pode que ir, mano. A graça é ver a pessoa quebrar a cabeça para conseguir. Exatamente. Concordo plenamente. Dá raiva desses malucos que aparecem para dar spoiler e estragar a experiência dos outros. Cara, isso é chato mesmo, Adriano. Eu não vou falar nada pelo motivo de eu não saber. Mesmo se eu soubesse, é ruim estragar a jogatina dos outros, porra. Não é não? Ah, isso aí é muito zoado, velho. Isso aí é louco, velho. O meu Monster Hunter Stories, eu não tomei nenhum spoiler forte, sabe? Aquele spoiler maldoso, cara. Galera, eu só falava tipo uns monstros que ia ter. Coisa que a maioria já sabia. Obrigado, que ia ter mesmo. Em relação ao plot, a história do jogo, eu não tomei spoiler não, mano. Foi bem de boa. Nossa, quase morri. Nossa. E eu curti pra caramba o jogo, mano, por causa disso. Se ela tivesse me dado spoiler, ele ia ficar bem chateado, mano. Stories é um jogão, hein? História gostosa, mano. Não é uma história muito complexa, é uma história simples, mas ela é muito legal. Acho que já deu, né? A vontade é continuar jogando, porque esse jogo aqui é muito bom, mano. Mas eu vou dar uma pausa, pessoal. Volta de umas 8h40, mais ou menos, acho que ela aparece ali na plataforma vermelha. Beleza? Eu vou dar uma pausa pra jogar o Final Fantasy VI. Eu acho que eu não vou terminar ele hoje, não. Mas, grande parte dele, né? As pernas ele decimando aí, né? Olha, ele ganhou os braços de volta. Chegou as pernas. Eu tenho terminado o meu trabalho e você está completo, Hatter. Agora, o que é com esse trem de maldito? Eu me sinto como um novo homem, ou qualquer coisa que eu sou. Eu me sinto como um unsprungo, como um corrodido, como um corrodido, como um untarnido, bitter metal que se encaixar em seu olho. Respira-me, Hatter. Eu estou sofrendo, e as mudanças aqui são uma causa, ou são uma reflexão, ou o efeito. O que está acontecendo? O que são as novas regras? O mundo é apenas... É apenas um risco, um caminho de casa para perguntar, perguntar quem... Quem sabe como se medir as regras? Com um regras! Cruel as regras. Idiota. Eu deixei você em pedaços. Vem, o mais que você pode fazer é me ajudar a descobrir o que está acontecendo. Não! Ah, aí sim, hein! Que da hora, velho! Vou morrer por bastante tempo. Beleza, dou um pulo lá. Esse seria o Chapeleiro Maluco? Eu acho que sim, mano. Deve ser a... A versão dele, aqui, né? Cara, esse jogo é muito bonito, mano. O cabelo dela, no começo você acha estranho, mas eu acho muito louco, velho. Olha! Sacode o cabelo, fia! Ela está caindo, o cabelo fica para cima lá, ó. É o jeito que eles aprenderam a lidar com a física na época, né? Mas, para mim, está bom. Bom, eu vou finalizar aqui, pessoal. Deixa eu fazer aquele esquema lá, que eu tenho que vir aqui no outro controle. Sincronizar ele, que ele fica como o Player 2. E aí eu consigo entrar aqui. Valeu aí, todo mundo que apareceu aí. Obrigado aí, mano Adriano, mano Dark, mano Young. Obrigadão aí, mano, por ter aparecido aí para bater um papo. Pessoal que está assistindo aí, obrigado. Eu vou finalizando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu sempre esqueço, mano. Deixa eu ver se o 1313 está fazendo live. Eu dou um host lá para ele. Espera aí, rapidinho, pessoal. Eu sempre esqueço de dar host para o pessoal, mano. Deixa eu ir aqui no meu estúdio. Mandar um host ali para o meu parceiro humano 1313. Cadê? Configuração da conta, voltar para o Twitch, canal... Ué! Está diferente isso aqui, mano. Ah, eu fui para o estúdio de vídeo. Não é aqui não, mano. Não é estúdio de vídeo, mano. É painel de controle, né? Cadê? 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 Drops, preferências... Mano, o Twitch mudou aqui. Eu estou perdidão. Painel de controle do criador. Aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos fazer um raid para algum canal que está aí, né? Ele me mostra só os que tem bastante gente, mano. Mas... Aí, o Mono 1313 está jogando stories ali, pessoal. Obrigado aí. E até mais. Valeu, pessoal. Falou. Veio. Eu vou... Veio.